E aí galera do Pod Crê, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio, eu sou Mayara Macedo, eu sou Natália Lopes, e nós estamos aqui com o Pod Crê, nossos terceiros convidados, falando no plural, porque pela primeira vez nós estamos com dois convidados, Rafa Gonçalves e o Isaac Félix do Dunamis Movement, sejam muito bem-vindos ao Pod Crê, muito obrigada pela presença de vocês, muito especial ter vocês aqui, nós estamos muito felizes, antes da gente começar o nosso bate-papo, não esquece de se inscrever no nosso canal, compartilhe o nosso canal com os seus amigos, com o pessoal da igreja, compartilha no grupo da igreja, a gente já tem entrevista com a Daniela Araújo, com o Tom Carfe, entendeu? Vai lá. Ativa o sininho. E siga também a gente nas redes sociais, podcrer.ofc. Isso é muito importante para o podcast aparecer mais, mais pessoas descobrirem o canal. Entendeu? A gente está falando aqui de fé, testemunho, assuntos que vão edificar a sua vida, então vai lá, compartilha, ajuda a gente para que isso aqui possa chegar a mais pessoas. E, gente, como vocês estão? Tudo bem, graças a Deus, uma alegria estar aqui no Rio, né? Ai, muito bom. A cidade é linda demais. Está frio, né? Não, gente, eu estou chocada, é, com esse frio do Rio de Janeiro. Eu falei, toda a minha história que já vim no Rio de Janeiro, eu já vim várias vezes, eu nunca passei esse frio, mas está tudo bem, eu estou gostando. Está gostando do frio? Ah, estou achando muito diferente, é uma experiência nova. Ai, todo mundo já tira todos os casacos do armário, porque é a ocasião agora. Exatamente, aqui nem precisa fazer muito frio, porque a gente, choveu, já bota o casaco, entendeu? Nossa, eu não estou acostumada a vir para o Rio com frio, não, né? Eu sempre vejo, assim, aquele solzão, aquele céu na praia, assim, coisa linda, mas está sendo interessante, né? Você sair na praia, morrer de frio. O Isaac é de Minas, né? Sou, sou de Minas, Minas Gerais. E aí você se mudou para São Paulo? Me mudei para São Paulo há quatro anos e meio, em 2018, janeiro de 2018. Você se mudou por causa do Numi? Sim. Conta para a gente um pouquinho como é que foi essa transição. Cara, eu estava em Contagem, que é uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, morava lá com minha esposa, e a gente servia na igreja do meu pai, ele tinha uma igreja pequena que a gente trabalhava, e quem é de igreja pequena sabe que você faz tipo de tudo, né? Então, você está lá montando as cadeiras, já pega o violão, já toca, já faz oferta. É o que a gente fazia, isso tudo. Faz o multimídia. É, tipo, nosso Deus, mil e uma coisas, né? Que você faz na igreja, assim. E a gente começou a liderar o Ministério de Adoração da Igreja, o Ministério de Jovens, a gente estava lá servindo. E a gente estava muito procurando referências, né? Pessoas para a gente poder se inspirar e poder pegar visão também, um pouco de visão para o que a gente estava fazendo. E eu acabei encontrando no YouTube um fornalha, né? Que é um programa que a gente fazia no Dunamis, que era tipo um momento de adoração em conjunto, em comunidade. Eu peguei um fornalha que foi gravado com o Rodolfo Abrantes, e eu comecei a assistir aquilo, e eu gostava muito, gosto muito até hoje do Rod. Que massa. E aquele fornalha eu comecei a ver, e estava assim, Rodolfo Abrantes e Theo Hayashi. Theo Hayashi era o cara que pregava, que é o líder do Dunamis, ele é o fundador. E sempre eu assistia o fornalha, a hora que chegava na pregação eu voltava. Falei, eu não quero ver pregação, eu quero ver o Rodolfo cantando. Toda vez eu vi, até que teve um dia que eu falei, não, eu quero, vou ouvir a mensagem. E quando aquele, quando o Theo começou a falar, aquilo ressoou dentro de mim, assim, alguma coisa. Falei assim, eu quero saber mais o que esse cara fala. Eu comecei a mergulhar um pouco no que o Dunamis já tinha liberado no YouTube, comecei a ouvir as mensagens do Theo, do Dunamis, e eu comecei a meio que me identificar com aquilo, com a visão e com a maneira que ele enxergava o Evangelho, a maneira como ele enxergava a grande comissão. Tudo aquilo começou a trazer muita linguagem pra mim. E eu comecei a aplicar aquilo na minha igreja, comecei a ver frutos, o sobrenatural começou a acontecer muito, assim, na minha igreja. Completamente influenciado. Nossa, muito, se tornou, assim, uma das minhas maiores influências. E eu lembro que teve um dia que o Theo ia pregar lá em contagem, na igreja de um pastor amigo nosso. E eu não ia conseguir ir. E eu tava, assim, muito frustrado. Falei, não, eu não vou conseguir ver. Mas eu falei com meu pai, falei, pai, tem um pregador, tá chegando na cidade, você precisa ver que ele é demais, eu gosto muito dele. E meu pai foi e apaixonou, ele comprou tudo. Meu pai é aquele cara, sabe? Porque ele vai e ele compra tudo, compra camisa, compra DVD. Chegou em casa, cheguei com um bobeiro. É, chegou, tipo... Esse cara é bom mesmo, filho. Tatuou o Dunamis no braço, assim, tipo... Aí ele falou assim, cara, gostei muito desse cara, gostei muito. Eu falei, é, ele tá vindo aqui em BH pra fazer um negócio, chama Fornalha Tour. Só que eu não tinha dinheiro pra ir. Aí meu pai falou, não, eu vou ofertar na sua vida pra gente ir junto. A gente foi. E chegando lá, eu vi, enquanto o evento não começava, tava passando as propagandas, as iniciativas do Dunamis, eu vi uma iniciativa, ela chamava Worship School, Fornalha Worship School, que era a escola de adoração que a gente fazia. E na hora, Deus falou comigo, você precisa ir. Eu não sei explicar, mas foi muito forte dentro de mim, eu tinha uma convicção que eu tinha que ir. Então, eu consegui, junto com meu pai, a gente organizar pra eu ir. A ideia era ir, aprender e voltar, né? E durava um tempo. Pra conseguir implantar tudo. É uma semana. Era uma escola de uma semana, na Durham's Farm e tal. Cara, até hoje, uma das escolas mais poderosas já vir na minha vida. Muito forte. E eu lembro que eu fui com essa mentalidade. Vou aprender pra aplicar na minha igreja e tal. Vai levar o nosso Ministério de Louvor pra outro patamar. Vai ser incrível. E Deus começou a falar comigo. E quando eu cheguei lá, comecei a ter contato com todo o pessoal do Dunamis. Falei assim, cara, você encontrou um lugar que eu quero que você esteja. Ele começou a falar comigo. E eu assim, cara, só acredito vendo. Só acredito se realmente Deus fizer acontecer. E no último dia de escola, eu tava conversando com um dos líderes do Dunamis, o queridas Titos Livros, e ele falou comigo, a gente sente de Deus que você tem que estar com a gente aqui em São Paulo. Uau, caramba. E a gente orou, a gente sentiu a confirmação de Deus. E em seis meses, a gente conseguiu transicionar tudo que a gente tava fazendo na igreja. Gente, é rápido, em seis meses é pouco tempo. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Graças a Deus, a gente já tinha um pouco dessa visão de sempre estar levantando líderes, né? Então, a gente tinha pessoas já que estavam capacitadas pra fazer o que a gente fazia na igreja. Na continuidade lá. Então, a gente conseguiu transicionar bem. Eu me formei na faculdade. Você se formou em quê? Me formei em engenharia civil. Tudo a ver. Tudo a ver. Nossa, Deus. Mas, é, e aí em janeiro, tipo, primeira semana de janeiro eu já tava em São Paulo. Com a minha esposa, fazendo parte de uma banda que era do Dunamis Music, chama Soso. Gente, amo. Eu não sabia que o Soso era do Dunamis também. É. Tô chocada. Sei. E aí eu vim pra São Paulo. Você foi fazer o programa de liderança, né? Fui. Eu vim como vocalista do Soso e também como membro de uma escola que a gente tem de liderança que chama Dunamis Tracks. Vim eu e minha esposa pra gente ser treinado e aprender a cultura do Dunamis, tudo que a gente acredita, muito mais rápido, né? Porque é um processo muito mais intensivo. Como eu já tava ocupando uma posição, assim, o vocalista de uma das bandas do Dunamis, eu precisava ser muito intencional e aprender tudo isso muito rápido. Então, a gente entrou nessa escola e foi... Aí, nossa vida mudou muito, né? De quatro anos pra cá. Eu imagino, né? Assim, eu não tinha noção. Assim, eu sabia que o Dunamis, ele tinha vários projetos, mas eu não tinha noção que era, assim... São muitos braços, né? É uma parada muito abrangente, né? O Dunamis é muito mágico. A gente tem os braços dentro das universidades, que é o POC, nas escolas, que é o One Love. A gente tem as nossas escolas de adoração, escola de missões, lá na Fazenda. Então, são muitas coisas. É que as pessoas, às vezes, elas ouvem uma coisa, elas... E acha que é separado, não? É, acha que tem o todo. Mas, no fim, é tudo junto. Uma vez por semana, a gente junta os líderes de tudo lá, a gente conversa, a gente... Isso é chegada, conta pra gente. A minha chegada do Dunamis. Tem mais tempo. Eu tô no Dunamis faz... Eu acho que faz uns 12 anos. Eu ainda não parei pra contar. Ou 13, né? Porque já são 14 anos de Dunamis. A gente fez aniversário agora de 14 anos. Você tá quase desde o começo. Eu tô quase desde o começo. Quando eu vim... Quase debutante, o Dunamis. Quando eu vim, eles ainda... Só tinha um culto por... Só não, é muita coisa, né? Um culto por mês, mas era menor. Bem menor, assim. E o Theo tava ainda... Ele já tinha a visão, né? Você já conhecia ele? Não. É uma coisa doida. Eu estudei com o primo do Theo, quando eu tinha 15 anos, na escola. Ele era da minha sala. E acabou que... Primo de consideração, né? Eles são muito próximos. Então, o pai desse nosso amigo em comum, ele acabou falecendo. Ele era muito próximo do Theo, muito próximo da família Hayashi. E eu fui no velório, que foi na igreja. Então, foi a primeira vez que eu fui na minha igreja, que é a minha igreja até hoje. A Zion Church. A Zion Church, isso. E eu lembro que me impactou muito, porque eles estavam orando ali juntos e tava... Tinha muita presença de Deus naquele velório. Então, foi algo que impactou... Mudou a minha vida. Eu tinha 15 anos, assim. Eu falava, gente, o que que tá... Impactada no velório. Velório. É doideira. É doideira. Eu sabia disso. Impactada no velório. Meu Deus. Tem que tomar cuidado com o que a gente fala, né? Porque... Mas... Foi muita presença de Deus. Eu lembro que eu fui embora. E nunca mais vi ninguém daquelas pessoas. Nunca mais. E acabou que esse meu amigo, ele mudou de escola também, né? Por conta da situação toda do pai. Ele foi pra uma escola mais perto da casa dele, então. E nunca mais tive tanto contato. Só que tem uma prima do Telda. E essa é prima de sangue mesmo. Que fazia a mesma faculdade que eu. E quando eu entrei na faculdade com 17 anos, eu fui fazer comunicação social. Rádio e televisão, né? Meu sonho era impactar a esfera. Ainda creio que eu ainda, de alguma forma, vou estar nessa esfera, assim. Ainda sei que é de algum jeito, assim. Você sabe que Deus te chamou pra alguma coisa nesse... Nessa esfera de comunicação, principalmente. Que é um meio difícil. Rádio, televisão, cinema. É um meio bem difícil. Bem complicado. Na faculdade, já foi muito difícil pra mim. Eu entrei muito nova. Então, eu saí de uma bolha cristã. Porque eu estudava numa escola cristã. Uma escola com princípios cristãos. Então, tudo que eu vivia na escola e na igreja é de final de semana. Quando eu fui pra faculdade, eu falei... Gente, o que que dá pra você? Que mundo é esse? Que mundo é esse? Foi muito difícil pra mim. Eu acho que muitos jovens cristãos, quando chegam na faculdade, sentem esse bike. Eu senti um pouco disso também. Com certeza. Com certeza. Ainda mais estudando em escola cristã. E aí, vai pra igreja no fim de semana e tal. É. É uma bolha mesmo, assim. Mas foi bom pra mim. Uma coisa que eu falo. A gente tem esse braço, né? Nas universidades, que é o Pocas. Eu falo que se eu tivesse um Pocas naquela época ou um grupo de oração na minha universidade, ia ter sido muito diferente pra mim. Porque eu não senti... Não tinha ninguém na minha sala, assim, que ia cristão. Às vezes, eles vinham, assim, na minha mesa. Vamos orar aí. Ora aí, pela gente, pela prova. Aí, colocava a mão, assim, pra eu orar pela prova. Irmão. E me entregaram um panfleto. E era do Dunamis Pocket. Que eu demorei pra descobrir que era do Dunamis... 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 Trabalhinho. São muitas palavras. É. E aí, eu nunca consegui, porque era noite. Minha faculdade era longe de casa. Eu estudava de manhã, enfim. Mas eu achava aquilo super interessante. E aí, eu vi que tinha várias faculdades, cara. Eu achava isso muito legal. Sim. A gente tem... É, o Dunamis Pocket está pra todo lado, né? É. No Brasil e nas nações também. A gente tem o Pocas pra todo lado. E eu acho super importante, né? Ter isso, porque, como eu falei, eu cheguei na faculdade e fiquei meio chocada, né? Assim, foi a primeira vez que eu vi drogas ao vivo, né? A galera fumando maconha, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu, gente, assim, chocadíssima. E a gente é imaturo ainda. A gente tá ali. E como nesse meu processo de sair da... De ir pra faculdade, os meus pais também mudaram de igreja. Então, eu saí de igreja. Eu fiquei sem igreja. E sem... Eu cresci nessa igreja e acabou que a visão mudou muito. Meus pais, muitas pessoas falaram, a gente tá saindo dessa igreja. Então, eu e os meus amigos ficamos desigrejados e na faculdade. Ou seja, eu não tinha mais a escola, que era um lugar que eu aprendia muito da palavra. Aprendia muito sobre o Senhor. E eu não tinha mais a minha igreja. Te jogaram lá na faculdade. Então, eu fui pra faculdade. No mundão. E as pessoas queriam, tipo, ó, isso aqui que é o certo, falavam pra mim. E ainda vim com uma bagagem ainda da igreja que me machucou. Então, a gente ainda sai machucado da igreja, essas coisas. Então, foi difícil pra mim ainda mais, eu acho, assim, o meu processo na faculdade. Porque eu falava, ah, então isso aqui é normal. Isso aqui é tudo bem. Eu não tinha um líder na minha vida na época pra falar. Então, foi... Eu comecei a procurar uma igreja quando eu tava na faculdade. E umas amigas minhas me chamaram pra ir. Era um culto de uma igreja. E eu nem virei... Acabei nem virando membro da igreja. Só que aí eles usavam de alguém pra cantar. E como eu tinha uma banda na escola, eu já tinha cantado por muitos anos. Eu já contei essa história que eu cantava muito mal. E aí, toda essa história, não sei se vocês já viram falar. Até hoje falam que é verdade. E falam que não faz tanto tempo, assim, que eu cantava mal. Então, eu achava que era só quando eu era pequena. Mas, tudo bem. A gente fala... Deixa esse povo falar mesmo. Mas essa é verdade, gente. Pra você aí que tá assistindo, você tem um sonho de cantar. Pode ser que você nunca cante bem. Pode ser que sim. Será que um dia eu vou cantar bem? Eu sou uma tristeza. Olha, e quando eu comecei, né? Eu conto a história que a minha professora ligava pra minha mãe e falava... Ela não... Tira ela. Para de gastar. A professora de canto. Nossa, gente. A professora é massa. Professora, você tá assistindo, professora? Gente, eu nem sei se ela sabe da minha existência mais. Mas eu tentei até um dia ver se ela... Mas eu acho que ela não sabe da minha existência mais. Queimou a língua. Mas eu tinha 13 anos e eu fazia aula de canto. E aí, a professora, ela era de canto lírico. Também minha mãe me botou numa escola. Canto lírico. Ela era... Ela cantava ópera, né? Outra língua. Só que ela dava aula pra todo tipo, assim, de canto. E aí, eu... Só que eu cantava bem ruimzinho mesmo. E aí... Só que a minha avó... Essa é uma coisa bem doida, assim. A minha avó, ela cantava na igreja. Hoje eu ainda não tenho ninguém na minha família, tirando meus pais, que é convertido, né? Todos sabem muito do que eu vivo. Eles admiram tudo, mas ainda não. Mas eu creio muito na conversão de todos os meus primos, meus tios. Tenho muitos tios, muitos primos. E... Só que eles sempre falam que eu fui a única que seguia a minha avó. A minha avó, ela ia na igreja católica. E ela cantava no louvor da igreja. E eu fiquei sabendo até há pouco tempo isso. E eu fiquei super emocionada. O dia que eu fiquei sabendo que eu cheguei lá na cidade... Eu nasci em Franca. É uma cidade do interior de São Paulo. E... Eu cheguei lá e falaram... Ah, a gente ia na igreja, na missa, só pra ouvir a sua avó cantar. Ela tinha uma voz muito, muito incrível. Então, ela cantava na igreja, sem microfone. E a igreja inteira eu ouvia, assim, aquela acústica e tal. E aí, eu comecei a falar... Cara, e a minha avó, ela orava muito por nós, assim. Ela morreu, eu tinha três anos. Eu era muito novinha. Então, não tive muito contato, assim. Mas acredito muito que a minha avó tinha um relacionamento com Deus, sabe? Então, eu sinto que eu sou o fruto da minha avó, assim. Nossa, que animal. É muito doido isso, muito doido. E ninguém na minha família é músico, nem nada. Então, eu era sempre... Todos os meus primos fizeram medicina. Ou são advogados, ou médicos. E eu lá, né? Você imagina a festa da família, os primos, né? Não, gente. Doideira. E eu, comunicação social. Depois, cantora, todas essas coisas, né? Não, e o engenheiro. Tudo a ver. É, exato. Repórter. E aí, eu fui... Beleza, eu estava na faculdade. E comecei nessa igreja. E eles me chamaram... Voltando lá para a história. Me chamaram para cantar. Falaram, não tem ninguém para cantar. Vem cantar você. Você canta, né? Você canta bem e tal. Comecei a cantar. Só que teve um retiro da igreja de jovens. Eu fui cantar. E o pastor chamou o Theo para pregar. No que ele chamou o Theo para pregar, o Theo já veio. E foi um pouco baque, assim. Porque era uma igreja batista. Então, o Theo já veio, já com... Hoje o Espírito Santo vai fazer o negócio. Eu sou batista, né? Vem aquela coisa mais fora do tradicional. Fora do tradicional, é. Assustando o pessoal. E a galera já ouve. O que é isso? O que é isso? O que está acontecendo? A galera já levou um susto. Uma galera já falou, tchau, tchau. Vou dormir. E eu acabei ficando que eu estava... Eu estava com muitas saudades do Sobrenatório. Porque eu cresci, assim, né? Tu era mais penteca. Eu era bem penteca, quando eu era pequena. Eu fui batizada bem nova no Espírito Santo. Eu ia no culto de jovens, tinha visão. Era doideira no culto de adolescente. Então, eu estava com saudades. Eu lembro que no culto mesmo, assim, quando eu liderava a adoração, eu queria orar em línguas e tal. E eu não podia. Então, eu ficava segurando. Era uma coisa que eu ficava me segurando, assim. E porque, obviamente, a gente vai respeitar a liderança, né? Então, e Deus fala com cada um diferente, cada igreja. Deus se move de uma maneira. Não significa que Ele não está se movendo, né? Então, acho que é muito questão de honra, assim. Então, quando a gente honra a liderança do lugar, a gente dá espaço também para o Senhor fazer, sabe? Aquilo que Ele quer fazer. Então, era incrível, assim. Era outra experiência para mim. Eu estava ali. E aí, quando o Theo veio, eu falei, gente, que saudades. É isso. Aí, ele começou a orar. Daí, veio uma presença do Espírito Santo. Está falando comigo. Aí, começou a orar de cura, entregar a palavra de conhecimento. Foi muito forte, naquela noite. No fim, ele veio falar comigo. Ele falou, olha, eu preciso falar com você. Eu queria que você conhecesse... Eu preciso te apresentar uma pessoa. Se um dia você quiser ir lá no culto do Dunamis, você me avisa. E aí, eu fui e ele me apresentou a Zoe, que era irmã dele. Que é líder de adoração também. Hoje, lidera o Ministério de Adoração da Zion Church. E ela foi, por muitos anos, a que liderou a adoração no Dunamis. Ela era a única voz de adoração no Dunamis por muitos, muitos anos. Por muitos anos mesmo. Até ela falar, tô, chega. Passou o bastão. Agora, eu vou cuidar da igreja aqui, da galera da igreja. Que ela é incrivelmente maravilhosa. Pastora, assim, de adoração. Ela faz isso muito bem. Ela pastoreia a gente, né? Ela lidera a gente ali no... Nossa igreja. Até porque a gente também não... Todos nós fazemos parte de uma igreja. Todo mundo dentro do Dunamis faz parte de uma igreja, né? Então... São todos da Zion ou não? Tem gente de algumas igrejas. Não, não são todos da Zion. Mas todos têm que ter uma igreja local. Porque o Dunamis... Se você for ver na definição lá do Dunamis, o que é o Dunamis? O Dunamis é um movimento para-eclesiástico. Ou seja, ele não é uma igreja, o Dunamis. Tem muita gente que fala, ah, vocês são lá da igreja Dunamis. Não, a gente não é. Entendeu? Mas o Dunamis, ele é um movimento que ele trabalha junto com a igreja. O Dunamis é um movimento que serve a igreja. Entende? Então, nós acreditamos que a igreja local é fundamental. Que... Fundamental para o cristianismo. Fundamental para o evangelho. Então, para você fazer parte do Dunamis, tem que ter uma igreja local. E você tem que estar frutificando lá. Entendeu? Então, se o cara é desigrejado e ele acha assim, não, vou encontrar abrigo em um movimento. Você vai ter que achar outro movimento. Porque o Dunamis não é esse lugar. É. E a galera da liderança do Dunamis, como a gente está sempre junto também. E acaba que a gente serve a mesma visão. E a igreja, a gente também encontrou uma visão muito parecida que a gente acredita. Porque é o mesmo líder, né? Então, a maioria da galera da liderança faz parte da minha igreja. Uma coisa que eu acho muito interessante no Dunamis é a questão de missões, né? Você falou da grande comissão e que é bastante falado pelo próprio Theo até. O Theo é fundador do Dunamis, né? Não sei se isso já foi falado aqui. Vocês falam muito sobre missões e tal. Vocês são bastante envolvidos também com essa questão de... De missões? É, de fazer o ID. Cara, é a nossa vida, né? Se a gente for parar para pensar, a visão do Dunamis é a grande comissão. Que a gente acredita que deveria ser a visão para todo mundo, né? Porque é uma visão passada diretamente por Cristo para os seus discípulos. E nós somos discípulos de Cristo, né? E são as últimas palavras que ele deixou antes dele subir, né? Então, tipo, as últimas palavras são kind of a big deal, né? Quando a gente fala de últimas palavras, a gente fala... Nossa, o cara vai falar aquilo que ele precisa falar. A gente vê no filme, né? O momento que o cara está morrendo e ele fala as últimas palavras. Jesus, ele podia ter falado o que ele quisesse. E ele falou, cara, vocês precisam ir. Vocês precisam ir pregar o evangelho, vocês precisam discipular as nações. A gente tem isso tanto em Marcos 16 quanto em Mateus 28. Os textos que compõem a grande comissão. E a gente acredita muito que todo mundo é um missionário, né? A nossa visão de missões é isso. Qualquer cristão tem que ser. Sim, exatamente. Charles Pershing, né? Falava que o cristão ou ele é um missionário ou ele é um impostor, né? Então, todos nós estamos sempre em missão. Então, seja você na África ou na janela das 40 pregando o evangelho, que é o que muitas pessoas entendem como a única missão, né? Tipo, a missão no sentido tradicional da falada. É, você tem que viajar para um lugar longe. Sim, é. Você tem que ir para um lugar longe. Mas a gente precisa aqui, né? Não é perto. Exatamente. Tem lugares aqui no Brasil que precisam muito. Tipo, às vezes é seu vizinho. Precisa ouvir. Exatamente. Tipo, todo mundo precisa de Jesus, entende? E todo cristão é um missionário. Então, a gente acredita muito nisso. E é justamente por isso que a gente começou o Dunamis com a iniciativa do Dunamis Pockets, que é alcançar o jovem dentro da universidade. Por quê? Porque o jovem da universidade vai ser inserido em algum lugar da sociedade. Ele vai ser inserido, sei lá, no mercado de trabalho. Ele vai ser inserido na educação, nas mídias. E aonde ele for, se a gente alcança ele na universidade, a gente não apenas protege ele, né? Contra toda uma doutrinação que acontece dentro da universidade, mas a gente também consegue incutir valores do reino nele. Já consegue prepará-lo. Exatamente. E aí, quando ele entra no mercado, ele entra na sociedade, ele entra carregando o reino de Deus. Ele entra com uma mentalidade de que, não, eu não estou só indo trabalhar. E aí, domingo é o dia da igreja, é o dia que, ah não, esse é o dia sagrado. Não, é tudo sagrado. Todos os dias são o Senhor. Você chega no trabalho, você está em missão. E você resplandece a luz de Jesus ali. Entende? Então, a gente vê que a grande comissão é para todo mundo e é a todo momento. Você falou da doutrinação na universidade. Você sofreu com isso? Você teve preconceito? Vocês dois, né, que passaram por isso. Cara, por incrível que pareça, na minha sala eu não sofri tanto com isso, assim, porque a minha sala de engenharia, na parte da manhã, não era tanto assim, ah, vamos sair para beber, vamos sair para as festas e tal. De manhã é mais estranho. É, de manhã era mais a galera que, tipo, queria estudar mesmo, assim. Na minha sala eu não sofri muito com isso, mas eu via muito isso na própria atmosfera da universidade. Entende? E tinha algumas iniciativas cristãs na universidade também, só que, igual o Rafa falou, cara, se eu tivesse um Dunham's Pockets na minha universidade, teria sido outro rolê. Porque, muitas vezes, eu ia em algumas iniciativas e era, tipo, assim, cara, a gente está aqui. Igual, o Theo fala um pouco sobre isso, quando eu encontro testemunho dele também, que é, tipo, ele teve uma experiência similar na universidade, que é o grupo cristão na universidade que fala assim, a gente está aqui para se proteger. A gente está aqui porque a faculdade é ruim, a faculdade é esse lugar perigoso. Tem gente que fala que a faculdade é o cemitério do cristão, né? Tipo, não pode ser, né? E a gente acredita muito que o evangelho não pode ser vivido nesse medo, né? Com certeza. Ai, eu vou ficar com medo aqui da universidade. Não. Tem medo de falar que eu sou crente. É, tipo, não. Mas é um perigo mesmo, né? Tudo que acontece ali, parece que você não faz parte da turma. Eu não sei a Rafa, porque você fez comunicação social, né? A gente também. E eu acho que é diferente de engenharia, porque no nosso curso tem muita coisa que é subjetivo, né? Uns temas muito sociais. Não sei se isso chegou a acontecer com você das pessoas, tipo, você nem abriu sua boca para dar a sua opinião. As pessoas falam assim, aquela lia deve pensar que isso daqui é assim, assim, assim. Porque, né? Crente. Não, e assim, eu lembro o primeiro dia que eu entrei na sala. Eu falei, Jesus, o que eu estou fazendo aqui nessa faculdade? O que eu estou fazendo aqui? Eu sentei lá no fundo e tinha uma menina do meu lado toda tatuada, assim. E nada contra a minha tatuagem, desculpa. Mas é porque na época ela ainda estava, tipo, ó. Eu cheguei e ela estava... E assim, toda a vibe, meu, uma maquiagem, não sei o que. Ela olhou para mim, assim. Ela falou, gostei de você? Eu falei, eu também. Daí a gente virou melhores amigas. E ela era completamente o oposto. E eu compartilhei meu coração com ela. Ela compartilhava o que ela acreditava. Ela me respeitava 100%. Eu respeitava ela também nas ideias dela. Obviamente, eu sempre trazia alguma coisa. Eu sempre queria falar, cara, ó. É isso que eu sinto de Jesus para você e para a sua vida. Foi muito especial, assim. Porque a gente criou uma amizade muito forte. Acabei criando outras amizades também. Até hoje, as pessoas me mandam mensagem. Que demais, isso que você está vivendo, está fazendo. Alguns deles... Uma coisa mais doida. Eu estava na igreja um dia desse. E veio um menino para mim. Que está servindo lá na Zaya. Está trabalhando no dúneas. E agora ele falou, a minha prima vai fazer a faculdade com você. E ela sempre fala que ela te vê, te acompanha. Que às vezes ela fala com Deus por causa de você. E não é cristã. Não é. E é muito doido isso, né? Porque às vezes a gente... Cara, eles veem tudo. Eles experimentam. Mas é no tempo de Deus. Eu creio muito nisso. E ao mesmo tempo, a gente tem que ter o maior cuidado para dar o testemunho, né? Que qualquer coisa errada, ó. Você está influenciando. Você quer falar de Jesus para mim? Agora você está fazendo isso. Você fez isso. Que moral você tem para falar? Não, gente. Na escola, na faculdade era assim. Se eu colasse qualquer coisa, era tipo... A crente lá está fazendo errado. Todo mundo pode fazer. Não podia fazer nada. Então... Você se sentia deslocada quando tinha a chopada? Cara, eu nunca... Então, eu estudava de manhã. De manhã é mais fácil, né? Eu saía e eu ia trabalhar. Eu trabalhava muito. Aqui no Rio, não é. Nossa, aqui no Rio, assim, na faculdade que eu estudava lá em Caxias, na rua da faculdade tem muitos bares. E aí, eu lembro que a galera saía na faculdade... Já bebia às 10, né? É, saía às 11 da... Ah, vamos ali para o bar, não sei o quê. E eu ficava tipo... Não, eu vou para casa. Ah, porque você trabalha? Não, não. Ah, eu vou para casa mesmo. Nossa. Era assim. Gente, é porque eu trabalhei desde o meu primeiro ano também. Então, eu tipo assim, saía, eu ia direto para o trabalho. E quando eu falava, ah, gente, eu não vou beber essa hora. Eu prefiro dormir na aula do que beber. Eu era assim. Se eu tivesse muito coisa, eu falava, mãe, eu tenho que trabalhar. E eu acho que eles nem me chamavam muito, porque eles sabiam que eu não ia. Gente, eu nem tinha um trabalho. Aí as pessoas falam para a gente... Eu fiz amizade com o menino ali. Você não fez a faculdade direito. Você nunca foi machopada. Eu falei, graças a Deus, eu nunca fui no machopado. Graças a Deus. Então, eu acho que aí é o meu ponto de vista. Se eu tivesse outras pessoas comigo, que eram firmes também, a gente ia evangelizar todo mundo, entendeu? Exatamente. Então, eu acho que eu vivia esse de me escondir. Assim, eles sabiam que eu era crente, respeitavam. Mas, no fim, eu acho que eu poderia ter feito mais diferença, sabe? Eu ainda não estava completamente preparada. Muito menos preparada para o mercado de trabalho. Como uma pessoa cristã, firme, que quer trazer o reino de Deus no mercado de trabalho. Então, quando eu fui... Eu ainda não tinha essa visão. Eu ainda não tinha a visão de eu sou missionária a tempo integral. Eu também. Eu não tinha essa visão na faculdade. Então, eu acho que eu falava de Jesus na minha maneira. Eu vivo isso. Mas, tipo assim, se você não quiser viver, tudo bem. Mas não é tudo bem, entendeu? É, de fato. Eu vou te respeitar, tudo bem. Cada um que seu canal. Que não é isso. Então, eu acho que o que eu estava contando é até isso. Assim, que eu sinto uma... Às vezes, até uma indignação por mim mesma na faculdade. Porque eu ainda não tinha essa revelação. Então, eu não vivia debaixo disso. Então, era... Cada um se respeita no que vive. Então, você continua aí no seu pecado. Tudo bem, eu te respeito. Mas não é isso que hoje eu vivo. É uma forma de você aceitar. Se eu vejo a pessoa que eu amo no pecado, eu não quero que ela viva no pecado. Eu sei o que é bom. Eu experimento isso. Eu quero que ela tenha vida em abundância. Eu quero que ela tenha perdão de Cristo. Então, eu até... Quando eu reencontrei umas amigas minhas da faculdade, um tempo atrás. Eu falei pra elas. Eu falei, meu, eu quero que você... Eu quero que você tenha transformação de vida. Tipo, eu não quero que você só me respeite. Então, eu encontrei na farmácia. Foi bem doido, assim. Mas é muito bom. Mas eu acho que... E ela falava assim, eu vou com você na igreja. Eu preciso de Jesus mesmo. Eu preciso. Então, é diferente, né? Eu acho que são... Isso mostra que todo lugar você pode levar a palavra, né? A gente encontrou na farmácia. É fazendo missão na farmácia. É gente toda a paz. Na farmácia, na padaria. Qualquer lugar. Mas sabe que uma coisa também que eu ficava olhando, assim... É... Eu não... Você parece ser bem tranquila, né? Ixi! Eu sou um pouquinho... De tranquila não tenho nada. Então, eu sou um pouquinho mais explosiva. I love you. E aí, tipo assim, teve uma vez que a gente tava conversando sobre a questão de manter a santidade no namoro. Eu tava conversando com duas colegas que não eram crentes. E aí, elas falando que eu tava completamente errada. Só que eu come... O sangue começou a esquentar e me deu uma vontade de falar... Ai, sabe? Esse tema aí... Eu me lembro, eu preciso manter a mansidão. Isso nunca aconteceu isso com você. Até porque aí, às vezes, eu falo... Ai, tá bom, tá bom. Aí, eu desistia de falar... Ai, tá, tá, tá. Não vou continuar falando com você, senão eu vou me... Não. Vou sair da graça. Temas polêmicos é difícil mesmo. E aí, é esse negócio. Eu acredito nisso. E a gente tem que trazer... Eu acho que você tem que saber falar do assunto, né? O difícil é quando a gente vai discutir com uma pessoa e a gente não tem base nenhuma. Ah, não. É só porque não pode. É. Aí, fica parecendo que é uma regra... Tipo, não tem embasamento. Não tem porquê, né? Tipo, a gente precisa de Bíblia. A gente precisa saber o que a gente tá falando, as coisas. A gente, aos 17 anos, eu não tinha toda essa... Não, é. Então, exatamente. A gente precisa... Igual a gente fala, faculdade é um lugar difícil, faculdade é um lugar hostil. Hoje não é só faculdade, né? O colégio tá se tornando muito assim também, né? Nas crianças, é. Eu mesmo, eu sofri mais dessa percepção, dessa diferença no colégio. A minha faculdade, igual eu falei, não foi tão assim, mas no colégio, cara. O colégio era muito sinistro. Porque tinha lá todo mundo falando, Isaac é o crente, é o filho do pastor. Me zoavam. Me zoavam. Me zoavam. Me zoavam, porque a galera acha que todo pastor é ladrão, né? Então, fala assim, ah, você tá com tênis novo, o dízimo tá entrando, né? E eu, tipo, meu Deus, cara. E, tipo, tinha coisas que eu não queria fazer, que não fazia sentido pra eles que eu não fazia. Especialmente, depois que eu voltei pra Jesus, no meu terceiro ano de colégio, eu parei de fazer tudo que eu fazia. E eles, tipo, como assim, Isaac? Você não vai fazer e tal. E aí, começou a ficar um lugar realmente bem hostil. Foi hostil por alguns anos que eles viam eu me posicionando cada vez mais de maneira bíblica, e eles não entendiam. Mas hoje, muitos deles me mandam mensagem. E falam assim, cara, muito legal ver o que você tá fazendo. Muitos que me zoavam lá. Às vezes, a gente ia jogar bola depois do colégio. Eles ficavam me zoando. Ah, mas o quê? Aí, chegava no final, eles vinham igual Nicodemus, entendeu? Chegava pra Jesus de noite. Eles chegavam quando ninguém tava vendo e falavam assim, cara, é o seguinte, meu pai tá doente. Você pode orar? Você pode orar por mim? Eu tenho uma entrevista de emprego. Você pode orar por mim? Entende? Então, eu pude ver isso, né? E essa questão do poder do evangelho e dessa tensão dentro do colégio. Que hoje tá cada vez descendo, né? Tá cada vez ficando mais jovem isso, né? Mais cedo, igual você falou. E a gente precisa muito saber. O poder da mensagem a gente carrega. Muitas vezes a gente fica com medo. Ah, não, será que eu vou ser influenciado? E realmente é uma preocupação que você deve ter. Mas você não foi chamado apenas pra não ser influenciado. Você foi chamado pra influenciar. Jesus fala que você é o sal da terra. Jesus fala que você é a luz do mundo. Nós somos. Então, o sal, ele influencia todo o alimento que ele toca. E quando ele perde a capacidade de influenciar, de trazer sabor, já não serve pra mais nada. A luz, ela influencia qualquer ambiente que ela brilha. Não importa qual seja, pode não ter nada. Se você acender um fósforo, ele vai influenciar aquele lugar inteiro. Então, nós fomos chamados pra influenciar todo lugar. Todo lugar que nós estamos, né? Na faculdade também. Por mais que seja difícil, você foi chamada pra influenciar. E falando sobre influenciar a grande comissão, enviar, né? Descende, gente. Descende. Ele aconteceu aqui no Brasil em 2020, né? Um pouquinho antes da pandemia ser decretada aqui e tal. E foi uma coisa muito louca, né? Tipo, muita gente em São Paulo. Eu tive a oportunidade de ir no Descende. Muitos, muitos jovens. Eu só via jovens lá. Qual que você foi no estado? Eu fui no Morumbi. Morumbi. E muita gente. E eu vi uma movimentação muito grande, assim, na internet também. De muita gente de outros estados que queriam ir. E eu não tinha dimensão do que era o Descende até estar no Descende, né? E, enfim, extremamente importante. E até hoje o Descende, que aconteceu aqui, ele é falado. Como foi, assim... Vocês estiveram no Descende, né? Como é que foi pra vocês também estarem lá, participarem disso? Estar nessa atmosfera também, né? Você também esteve em Brasília? Eu fui só no Allianz e no Morumbi. Eu não consegui estar em Brasília. Mas a Rafa foi nos três, né? Eu fui nos três. Eu só consegui porque eu acordei em Brasília. Fiz o primeiro set também lá. A gente abriu. Depois já foi pra São Paulo. Mas... É muito doido, assim, né? O Descende, acho que foi um momento muito especial pra gente. Como igreja, como corpo. Acho que todo mundo até, né? A gente... Difícil processar. Porque eu lembro que cada estádio, pra mim, foi uma coisa completamente diferente do outro. Eu lembro quando eu cheguei na minha casa de noite, eu falei... Oh, my God! O que eu tô fazendo? Meu Deus, o que aconteceu? Tipo, eu sentei no sofá da minha casa e fiquei pensando... Será que foi de verdade? É um acontecimento. Não aconteceu. Porque eu vi tantas curas em um dia. Eu vi tantos jovens dizendo sim pra Jesus. Na minha nação, no Brasil. Nossa, foi lindo demais. Isso, pra mim, que eu acho que é mais ainda incrível. Porque foi no meu país. Foi num lugar que eu cresci, que eu nasci. Onde eu recebi palavras, promessas. Eu vi muitas promessas se cumprindo na vida de muitas pessoas naquele momento. Então, foi muito forte, assim, pra mim. A gente começou em Brasília. Daí tava chovendo ainda lá, né? Tavia a galera lá, na chuva. Chovendo muito. E a galera na chuva. Não era nada aquilo ali. Meu, eu falei... Gente, que doideira. Daí a gente chegou em São Paulo. Tava um calor sinistro. O que a gente tinha que sair do... Na verdade, quando eu tava no avião já, eu já tava começando a sentir uma dor de garganta. E você vai ficando um pouco mais nervosa também. Porque é uma responsabilidade. Liderar um estádio em adoração não é a coisa mais fácil do mundo. Assim, tem muitas pessoas conversando ao mesmo tempo. Dispersas. Então, você fazer a galera... Mesmo você tenha a música mais legal. É um desafio também. Existem várias coisas que você tá sentindo ali. O que Deus quer fazer no momento. Como eu vou fazer isso e tal. Então, eu tava nervosa já. Tinha saído de Brasília. Já tava um pouquinho apreensiva. Nossa, São Paulo. Vamos pro Morumbi. Depois a gente ia fechar o Allianz. Tava eu e o Brunão. E aí, a gente chegou lá em São Paulo. Quando eu desci do avião, eu falava assim... Não saía nada. E eu juntou o nervosismo com também o choque térmico. Porque tava frio em Brasília e tal. E aí, o Todd White tava com a gente no avião. E ele tava sentado na minha frente, assim. E ele ainda falou pra mim no avião. Ele falou... Tudo bem, Deus? Chorando, assim. E eu já não tava ali. Olha o Rubem aqui. Aí ele falou... Tá bom, porque eu tava com uma cara já. E aí, ele chegou na van. Ele olhou pra mim... E aí, tá tudo bem mesmo? Daí, eu não consigo falar. Eu tava assim... Não tá saindo. E daí, ele falou... Quando você subir no palco, sua voz vai voltar. Aí eu falei... Ah, mas só quando eu subir no palco... Por que que não pode ser antes? Porque não pode voltar só pra ter certeza. É sério, não? Não, eu tenho certeza. E aí, eu subi. Eu lembro que eu cheguei lá. Eu subi e... E saiu mesmo a voz. E eu lembro que ele tava atrás de mim. Ele falou... Vai, 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 vai. Eu imagino ele depois, quando acabou a... Não, exatamente. Eu te falei. Ele falou, eu te falei que não ia... Porque o Todd, ele tem um histórico com cura, né? É, é muito forte. Os vídeos dele, assim... Minhas paradas muito sinistras. É muito legal, né? E o Francis Chan? Gente, o Francis Chan, assim... Ele é um dos meus pregadores favoritos. O livro dele, o Louca Amor. Muito legal. E, tipo, ver esses pregadores todos ali, né? Você falou, caraca, mano... A galera se juntou mesmo pra essa causa, né? Mas uma coisa que eu achei muito, muito bacana, assim... Que eu pude perceber... É que, apesar dos grandes nomes dos cantores, dos pregadores... Cara, eu via que a galera... Tinha muita gente ali que tava com o coração aberto pra receber o Espírito Santo. E tava ali, assim... Não pelo cantor, né? Eu acho que foi um pouco além mesmo disso, né? Foi, uma parada muito sobre... Só quem foi vai entender, né? Eu acho que teve até gente que foi, não esperando tanto, mas o mover, assim, que... Cara, não tem como. Que ia acontecendo e a... A própria história da chuva, né? O Zé que foi te contar essa história. Porque aconteceu muita coisa. Porque foi um dia realmente muito especial, né? Igual você falou, tipo... Não tinha um nome, assim... Ah, não, é o pregador. Ou é o Ministério de Adoração tal. Aí tá, tipo... Não. A igreja brasileira meio que rallied, né? Ela se uniu em cima da causa de enviar gente pra missões, entendeu? O The Sand, ele tinha várias iniciativas, né? Então, muitas vezes a gente tem um evento que é legal, tipo... A gente adora o Senhor, a gente exalta a Deus. Tudo isso é massa. Mas ele nunca foi só um dia, né? O The Sand. Ele tinha vários lugares pra escoar aquela galera. Então, tipo... A gente tinha vários apelos ao longo do dia. A gente falava, por exemplo, sobre a questão da adoção. A gente falava assim... Foi o Francis Chan que falou sobre a adoção, não foi? Depende do estádio, né? No estádio que eu tava... Porque eu tava no Morumbi. Não, mas... E aí, tipo, a galera respondia pelo aplicativo. Pelo aplicativo. Eu quero. E aí a galera entrava em contato com eles pra ajudar. Não, você quer mesmo. Assim são as formas que você consegue se engajar com isso. A galera se engaja. Até hoje a gente colhe frutos disso. De pessoas falam, eu quero me engajar com a causa das escolas. Ah, eu quero me engajar com a causa da universidade. Ou com o campo missionário. Eu quero ir pra janela 10h40. Assim você pode se engajar. Com a causa da Bíblia. De, tipo, difundir Bíblia e tradução bíblica. E tinha até mesmo gente falando, eu quero aceitar Jesus. A gente teve mais de 6 mil pessoas falando, eu quero aceitar Jesus. No The Sand. Então, tipo, é muita gente. Eu fico arrepiada só de lembrar, gente. Nossa, foi lindo demais. E você que tava no Morumbi, você vai lembrar. Que na parte da tarde, a gente teve um problema sério no estádio, né? Que a água do estádio acabou. A água acabou, tipo, total. Não é água. Eu tava falando com uma amiga minha aqui no Rio e ela falou que ela tava chorando. Porque ela não conseguia beber água no estádio. Tipo, ela não tinha água. E ela foi, entrou na fila do banheiro pra beber água da pia. E quando chegou na vez dela, tinha acabado a água da pia. E tudo longe. E tudo longe, tá? Você saía assim, pra ir pro banheiro, você andava muito e tal. O estádio, eu acho que não tava preparado pra um evento de 12 horas lotado, né? Um estádio lotado. Gente, vocês não tem noção. A gente ficou... Andou muito. Cadê a matéria? Porque eu fui a trabalho. E aí, assim, tinha hora que eu tava com dois celulares, assim, no gramado, filmando. E aí, de repente, meu Deus, a bateria tá acabando. Cadê o carregador? E, tipo, tinha que correr, andar ao rol. É, que é muito grande, né? Pra pegar o carregador, assim. Mas não me arrependo pra ir a tudo de novo. É, um estádio, geralmente, ele não tem, né? Um evento de 12 horas corridas, né? Com tanta gente também. O jogo é, tipo, 3 horas, 4 horas, contando pré-preparação lá e tudo. Mas 12 horas é muito tempo. Gente... Com 80 mil pessoas no estádio consumindo o tempo todo. E o calor, assim... A gente nem lembrava que tava com fome, assim. Tipo, a fila pra comer enormemente. Não esquecia. Faz jejum, né? Eu cheguei num hotel, assim, sei lá, uma da manhã que eu deitei. Eu falei, caraca, eu só comi uma vez hoje. E é muito calor também, né? Então, acho que já agravou mesmo. Ah, mas foi muito bom. Foi muito bom. Ainda mais o Morumbi, que é aberto, né? Virou uma frigideira enorme. E não tinha água. E as pessoas começaram a passar mal. As pessoas começaram a ficar muito agressivas. Tipo, não tem água! Aí eles viam qualquer um com um crachado descendo, assim. E falavam... Que nem o morro no deserto. A culpa é sua! É, tipo, mano, eu só tô olhando a camisa. A água veio do céu, né? E vocês estiveram agora nos Estados Unidos, né? No descente que teve lá. Ele só vai... Termina essa história, que a história é boa. Ah, perdão. Não, tipo... Termina, termina. Não, porque, tipo, sem água... É, os bombeiros chegaram e falaram, ó, é o seguinte, a situação tá crítica, o sol tá muito quente, não tem água. Se vocês não conseguirem água em 30 minutos, a gente vai cancelar o evento. Nossa! E isso era, tipo, 3 da tarde. Eu não fazia ideia que tinha rolado isso. É, os bombeiros, né? Se preocupando, que ela tava passando mal e tal. Sim. E a gente... E agora? O que a gente vai fazer? Entendeu? É muita água que a gente tiver conseguido no estádio muito rápido. Valoriza aí. O que que vai acontecer? E eu lembro que nessa hora a gente começou a orar. O próprio Andy Bird pegou o microfone, foi lá e começou a orar. Foi na hora que choveu. Todo mundo começou a orar. É, e começou a vir uma nuvem em cima do Morumbi, assim, que tinha o formato do Morumbi. A gente tem foto disso, inclusive. Uma nuvem redonda, assim, ela vem, ela para e começa a chover, né? Cara, muito surreal. Lembro que ele tava orando. Muito sobrenatural. Foi na hora. Só que não choveu, não. Eu tava saindo do Morumbi essa hora, comecei a escutar uma gritaria e falei, mano, o que tá acontecendo? Quando eu olho pra trás, chovendo, e é onde a gente tava com a van, não tava chovendo. Não, tava bizarro, tava chovendo assim, sério. E foi muito bizarro. Começou a chover, a galera começou a dançar, começou a correr pro campo. Eu tava no palco nessa hora, então, tipo, foi bizarro ver tudo que tava acontecendo. E na mesma hora, chegou um caminhão no estádio trazendo água, entendeu? Tipo, ele foi trazer água pros camarotes. Um caminhão chegou com um monte de água, muito fardo de água. Aí a gente já chegou e falou assim, pega essa água! Distribui pra todo mundo. Eita! Aí nessa hora não tem que vender água, nada. Os bombeiros já pegavam, começavam a distribuir água pro estádio e tal, conseguiam matar a sede da galera e continuar o evento, que foi uma bênção até o resto do dia. Mas eu lembro dessa oração e da chuva, assim, que foi muito linda. Foi! Teve as tias lá do rodo, né, chegando no palco, assim, porque tava caindo água pra todo lugar. Molhando os instrumentos. Elas passando o rodo e levantando a mão, Senhor é Deus! Saindo na gravação! Muito engraçado! Muito bom! E esse dos Estados Unidos, só esclarecendo aqui até pra quem estiver assistindo, o Theo, ele é líder do The Sand aqui no Brasil? Não, eles fazem parte de uma collab de líderes do The Sand inteiro. Ah, entendi! Quando tem outros países, ele também se envolve. Sim, sim. A liderança, ela não muda de nação pra nação, né? É o grupo que lidera em todos os lugares. Mas no grupo, ele é o brasileiro, ele de brasileiro e não tem... Ele é o único brasileiro, sim. E aí, me conta, como é que foi o The Sand lá, nos Estados Unidos? Ah, foi muito... A gente teve o 2019, que foi antes, né, do... O que eu acho que foi um pouco que... A gente viveu um pouco de fruto do que aconteceu no set do Brasil lá. Em Orlando, né? Em Orlando, é. Que explodiu... Assim, nem eles estavam esperando... A gente também, a gente tinha 10 minutos no set só. Era de falar, vem, vocês cantam em português, né? Mas como é nos Estados Unidos, assim... Só que eles não esperavam que eles estavam em Orlando, que só tem... Orlando ali, né? Orlando ali, gente. Flórida ali. E aí, na hora que foi, o set do Brasil foi muito forte. E, obviamente, foi Deus apontando pra algo que ele queria fazer no Brasil. Então, a gente... Eles sentiram... Logo quando acabou o da cena, eles disseram, a gente tem que fazer um da cena no Brasil. Nem tinha ainda certeza que ia acontecer um da cena no Brasil, né? Então, foi muito especial. E agora, a gente teve mais um lá em Kansas City, né? É... Foi muito legal também. Tem uma... Teve... Ah, acho que a gente viveu também. Acho que... Um cumprido de uma palavra também, né? Que rolou aqui. É, tem todo um contexto profético sobre a cidade de Kansas, né? Tem a ver muito com o Bob Jones, que falou sobre algo que Deus faria em Kansas. Ao mesmo tempo, lá é um lugar que você tem um dos maiores ministérios de oração do mundo, que é o IHOP. Que é o IHOP, né? O IHOP tá lá, sendo liderado pelo Mike Bickle. E todo mundo meio que se reuniu pra... Pra... Tá junto do que Deus quer fazer na cidade de Kansas, né? A gente tava lá. E foi uma surpresa pra gente liderar a adoração em Kansas e ver que tinha uma pá de brasileiro também. Tipo, eu acho que o brasileiro tá dominando o mundo. Qualquer lugar você vai encontrar um brasileiro. Exatamente. E a gente não encontrou só um. A gente encontrou, tipo, milhares de brasileiros em Kansas. Daqui a pouco todo mundo cantando em português, tipo... E Kansas era um lugar muito... X, até quando eu entrei em Kansas, eu entrei nos Estados Unidos, eu falei, ah, o moço falou pra mim na segurança, ele falou, ó, onde você vai aqui? O que você vai fazer, né? Aí eu falei, ah, eu tô indo pra Kansas. Ele, fazer o quê em Kansas? Ele falou, pra fazer o quê? Você vai pra Kansas? Não é muito turístico lá. Não tem nada pra fazer. A cidade não é muito grande, entende? É bem pequenininha, não tem muita coisa pra fazer. Mas você vê que espiritualmente lá é bem forte, assim, eles têm... O IHOP tem essa casa de oração funcionando 24 horas por dia, já faz muitos anos, eu não sei quantos anos até. Nossa, é muito tempo. Muitos anos. Então, 24 horas por dia, a casa de oração, tem gente adorando, orando o tempo todo, é incrível. Então, eles têm uma universidade do IHOP lá também. Será que a gente vai ter The Sand aqui no Brasil de novo? Olha. Não responda. Eu acho que assim, enquanto não tiver uma palavra de Deus, né? Exatamente. Mas a gente fica aí na guarda, né? Falando em palavra de Deus, gente... Ah, é verdade. Não, peraí. Ó, a gente já tá aqui no meio do nosso podcast. Se você ainda não curtiu o nosso vídeo, não se inscreveu no nosso canal, entendeu? Não ativou o sininho. O papo tá tão bom. Não compartilhou. Vou ficar... Você não vai no The Sand. Nenhum. Falando no The Sand, essa semana a gente tá indo pra Europa, a gente vai pro The Sand Noruega. Vai ter lá. Cara, que incrível. A Lívia Bember tá lá, né? A Lívia tá lá. E ela é... Ela tava na... Na Dunamis Farm. Isso. Na Fazenda, a gente tá tendo uma escola em colaboração com a Jocum, que é o Fire and Fragrance, que é essa escola. Fogo e Fragrância. É uma escola missionária. Então, você fica três meses lá na Dunamis Farm, aprendendo a parte teórica e três meses num país fazendo missões mesmo, né? Morando num país por três meses. E todos os times que estavam na Dunamis Farm, a gente enviou pra Europa pra se encontrar no The Sand, na Noruega. Cara, que incrível. Eu sei dela porque eu segui. É, segui. É. E ela foi... O time dela foi específico pra Noruega. Mas cada time foi... Tem time em vários lugares da Europa e depois eles vão todos se encontrar lá na Noruega. Gente, eu tô conversando com a Luma, né? Pra trazer ela aqui, que eu acho que ela tem muita coisa pra lá. Gente, dá uma força pra Luma, vai pra compartilhar. Saiu das redes sociais, né? Fica mais difícil também. Mas eles estão super bem lá também. E ela foi... Eles foram também. Ela e o Igor pra fazer escola. Eu fico imaginando assim, na Noruega, pelo menos eu tenho a percepção de que a galera lá deve ser muito fria, né? Diferente. Em relação ao evangelho, né? Deve ser muito difícil fazer missão lá. É outra cultura, né? É outra cultura e eles estão em outro momento, né? É porque a Europa hoje, ela tá vivendo algo que eles estão vivendo... Eu diria pela primeira vez no mundo, assim. Que é o pós-cristianismo, né? É um continente que já foi evangelizado. Na verdade, foi o berço de muita coisa que a gente vive hoje. Reforma protestante aconteceu lá. Eles enviaram os missionários pro mundo inteiro. E hoje, as porcentagens de cristãos lá são baixíssimas. Baixíssimas. Tipo, é um campo missionário hoje, a Europa. Entende? Muitas vezes a gente fala, ah, enviamos um time missionário pra Europa. Aí a galera já começa, né? Tipo, ah, essas missão Nutella, né? Fazer missão na Europa. Mas não tem noção de como deve ser difícil. A gente tem um pastor da nossa igreja que tá... É Vigevano, não é cidade? Vigevano, na Itália. E, gente, assim, quando ele fala... Ele, cara, é muito triste. Porque é muito difícil. As pessoas tratam como se... Não tô precisando disso. É, tipo, a Europa não... Eles têm tudo. Eles têm uma economia boa. Eles têm uma organização na cidade. Eles têm dinheiro. Então, é bem mais difícil. É muito... Gente, é... Eu sei que pode ofender um pouco, mas é fácil falar pra quem precisa de Jesus. Porque Jesus é a solução de todos os problemas. Exatamente. Pra quem não precisa, você tá bem. Jesus é totalmente... Ela sempre faz isso. Só que ele é a experiência pra todo mundo, mesmo se você tem tudo. Só que aí fica um pouco... É, é entender a real necessidade de Jesus, né? Que todo mundo precisa de Jesus independente do que você tem. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem, por exemplo, todas as questões de infraestrutura, de melhoras sociais que a gente precisa. Mas a gente tem algo que a Europa precisa, entendeu? A gente aqui... Cara, o brasileiro, ele vive o evangelho, entendeu? Ele queima por Jesus. O evangelho sabe adorar o Senhor. O evangelho, ele tem essa vida intensa com o Senhor. Na Europa, eles podem ter a infra. Eles têm aquilo que a gente tá procurando, mas eles precisam do que a gente carrega também. Ele falou que as pessoas batem a porta, assim, na cara. Não? Não, é crente? Bíblia? Não quero. É, porque já viveram isso, entendeu? Rafa, você fez battle? Fiz. Conta pra gente como que... Eu fiz faz bastante tempo. Gente, quando foi? 2016. Eu voltei em 2017. Eu fui em 2013. Tá, voltei. Eu voltei em 2016, desculpa. Fiquei três anos lá. No finalzinho de 2016. Eu... Foi muito legal. Pra mim, foi uma experiência... Eu precisava, acho, um pouco... Assim, focar... Porque como eu tava na faculdade... Da faculdade, eu entrei num trabalho. Eu comecei a trabalhar com TV. Foi muito tenso pra mim. Intenso. E nesse trabalho, eu falei... Gente, eu não tô pronta. Eu quero influenciar. Tipo, eu não tô pronta. Eu não sei como influenciar o meu trabalho. Eu tava sendo consumida pelo meu trabalho. Literalmente, assim. E aí, eu fui num retiro da minha igreja de jovens, Vox. E aí, dos jovens. E aí, ele... Tinha uma preletora falando muito sobre a gente tirar um tempo pra gente ter com Deus, assim, né? Às vezes, a gente precisa sair de uma coisa. A gente, tipo, focar em Jesus. Literalmente, aprender de novo. Tudo que eu precisava aprender pra gente conseguir voltar e ser luz naquele lugar. E aí, eu lembro que eu senti muito forte que eu tinha que sair um tempo pra me preparar mesmo pra isso. E acabou que eu fui pra Bethel. Tinham várias escolas legais, assim, que eu tinha pensado. É, como que escolheu ir pra lá? Eu acabei... Porque o Theo tinha acabado de ficar lá um ano. E aí, meu pastor tava lá, né? Eu falei, ó, Theo, o que você acha? Ele falou, ó, tá bem legal aqui. Acho que você deveria vir mesmo. Eu ia passar só um ano. Acabei ficando três anos. Acho que foi bom pra mim. Foi um tempo que eu precisava, assim. Em todas as áreas, assim, da minha vida. Foi muito incrível. Só que hoje eu até... Eu fico pensando, assim. No Brasil, a gente tem escolas muito incríveis também. Então, eu tava até pensando nisso, assim. Hoje em dia, que é naquela época que a gente vai gastar em dólar. Vai morar... Naquela época, a gente... Era uma coisa, assim. Nossa, Bethel. Mas hoje eu acho que a gente vive até coisas iguais ou até mais aqui no Brasil, né? Então, eu amei. Mas quando eu falo, eu falo com muito, assim, cuidado. Porque eu falo... A gente carrega algo muito especial aqui no Brasil, sabe? Quando a gente vai... A gente foi... A gente passou na Bethel agora. A gente fez uma turnê lá. A gente passou pela Bethel. A gente passou pela cidade onde tem a Bethel. A gente fez um ajuntamento lá pra ter um momento de adoração. Pra envio pro The Sun lá em Cans. Então... E foi muito forte. Você vê, assim, o Elisson. Meu, os brasileiros estão aqui. Meu Deus do céu, os brasileiros. Então, a gente carrega algo muito especial. Então, foi onde eu descobri, assim, um real que eu carregava, assim. Onde eu chegava e falava, meu, é do Brasil. Vem aqui. Então... E foi quando eu voltei à lideradoração. De fato, lá, assim. Então, eu acho que Deus me tirou um pouco. Falou, meu... Eu... Quando eu tava aqui, eu servia na igreja. Às vezes eu cantava ali no backing vocal, assim, alguma coisinha. Mas não era... Na Zayon, né? Quando eu entrei pra Zayon. Porque eu já tava decidida. Não é mais louvor que eu quero. Eu quero focar... Cara, que loucura. É, eu quero focar... Tava 100%. Eu quero focar em comunicação. Eu quero focar nesse meu trabalho. Eu quero ser jornalista mesmo. Lembro que até eu entrevistei o Theo. Quando eu teve uma... Eu vi esse vídeo. Eu tenho um vídeo. Eu, assim, eu tava querendo. Quero trabalhar no Plano News. Era o teu foco. No Plano News. Aí, gente. É uma apresentadora, gente. Eu tava bem assim. Então, quando eu fui pra Bethel, Deus alinhou muito as coisas. Ele falou, ó, eu te chamei mesmo. Mas eu te chamei pra esse grupo de pessoas. Então, ele até começou a me conectar com pessoas nesse meio. Pra eu estar junto com as pessoas, andando com essas pessoas. Então, acho que foi um tempo onde ele alinhou. E lá, eu comecei... Eu lembro que eu não tava cantando. Fazia tempo que eu não ministrava adoração. Aí, falei, gente. Não tem nem como competir com esses gringos aqui. Não tem nem como. É, lá é muito mais difícil, né? Porque todo mundo de lá... Canta e canta muito bem. É, canta muito bem. E todo mundo tava... Naquela época... A galera tava indo pra Bethel porque queria fazer parte do Bethel Music. Era, tipo, o momento do Bethel Music. Todo mundo queria fazer. E eles viam muito uma porta se abrindo através da escola. Porque eles escolhiam muito os líderes de adoração pela escola. Então, eu lembro que eu fui fazer o teste. A audição. E, gente, assim... Eu sentada lá e falava... Meu Deus! E eu fui que... Lembrando da professora da infância, né? Lembro. Eu falei, nossa, eu vou levar o mesmo não, né? E um amigo meu... No meu último ano, eu não fiz a audição nem no primeiro, nem no segundo. No meu último ano, um amigo meu me levou e falou... Você vai. Me deixou lá na porta da audição. Você vai entrar e você vai fazer. E aí, eu fiz. Falei, ah, eu só vou porque eu acho que eu preciso de um romper. Vai ser um romper pra mim de vergonha. Não vou ter mais vergonha. Achando que era isso. Aí, depois, eles tinham uma regra lá. Que eles não aceitavam pessoas que não tenham inglês como primeira língua serem líderes de adoração. Porque eles falavam, ah, você pode falar alguma besteira, falar alguma coisa errada em inglês. Então, eles não sabem. Então, se eu passasse, eu ia ser ou um backing, ou eu ia ajudar em alguma coisa do louvor. E aí, acabou que eu fiz a audição e eles vieram falar comigo, ó, a gente quer te colocar como co-líder. É, pra você liderar também essa banda e tal. Que era surreal. E a gente sentiu muito de Deus, beleza. E aí, eu senti Deus me chamando de volta. E aí, quando eu voltei, foi quando o Theo falou, olha, a gente tá com um projeto aí, com uma banda. Você quer fazer? Vamos, vai. Você voltou a cantar. Vamos tentar. E foi quando a gente começou o Dunamis Sounds. Que foi... Tinha dentro. Tinha o Sozo. Dentro do Dunamis Music. Tinha o Sozo. Tinha o Dunamis Sounds. Aí, tinha o Vitor Valente. Tinha alguma... Tinha coisas diferentes, assim. Agora, no fim, a gente virou uma coisa. A gente falou, gente, quer saber? A gente é Dunamis Music. Todo mundo junto, uma coisa só. Bem mais fácil. Bem melhor. E... E foi quando eu comecei um projeto. Aí, gravamos as primeiras coisas. Foi na primeira conferência de 2017, ministrar. E foi... E lá nos Estados Unidos foi onde nasceu o Venderrama, né? Foi... Eu sempre conto que foi antes do The Sand, até. Que é uma coisa muito doida. Que foi... O The Sand... Antes de ser... O nome The Sand, chamou Azusa Now. Foi o primeiro ajuntamento do The Sand, né? Algumas pessoas já da Collab, já estavam juntas. Que eles estavam comemorando 100 anos de avivamento da Rua Azusa, lá em LA. Sim. E aí, eu lembro que o Bill Johnson falou assim, olha, vou cancelar... Dentro da escola, todo ano tinha viagem missionária. Ele falou, vou cancelar todas as viagens missionárias. Eu lembro que esse ano... É uma... É para todos os lugares do mundo. Eram mais de 120 países que os grupos iam. São muitos alunos, né? E ele cancelou tudo. Ele falou, ninguém mais vai. Ainda não tinha comprado as passagens. Ele falou, vai todo mundo para Los Angeles. E a gente vai, tá? A gente vai fazer o evangelismo uma semana antes, em LA. Dividiu toda a escola entre os lugares de Los Angeles. Colocou cada grupo em um hotel, num lugar. A gente vai fazer evangelismo na cidade inteira. Durante uma semana. Sábado, a gente vai no Azusa Now. Que é essa comemoração de 100 anos da Rua Azusa. Vai acontecer alguma coisa bizarra lá. E domingo vai todo mundo para a Disney. E aí foi. A gente fez o evangelismo. Que tem uma Disney... Disneylandia lá em LA, né? Aí foi todo mundo para... Foi todo mundo para o evangelismo. Foi incrível. A gente viu, assim... A cidade transformada. Era bizarro. E assim, no estádio... Como lá o Ederson é de graça. E foi no Coliseu de LA. O Coliseu, ele é um estádio para baixo. Então, você está andando na rua. Você olha. Você vê o estádio lá embaixo. Ele não é para baixo. Ele é para baixo. Opa, eu acho que eu falei longe aqui, né? Então, o estádio, ele é tipo para baixo, assim. Você está andando na rua e você vê debaixo. É muito incrível. Ele foi construído assim como um coliseu mesmo. É bizarro. O coliseu. E aí, eles fizeram as portas abertas. Quem passava na rua, eles puxavam para dentro. Entra aqui. É de graça um evento. Entra aqui. Tipo, pode vir. Pode ver. Pode entrar. Então, teve muita salvação. E a gente convidou todo mundo que a gente evangelizava na rua. Convidava para ir no evento. E apareceu muita gente. Foi muito legal, assim. A gente viu muitos frutos dessa semana lá. A gente foi na rua mais perigosa dos Estados Unidos. Que lá em LA chama Skid Row. É uma rua onde todos... Tem muitos moradores de rua. Onde eles usam muita droga. Então, é muito perigoso. A galera fica doidona. A gente ataca. Não sei o que. A gente foi. A gente viu. Um monte de gente saindo de cadeira de roda. Um monte de gente sendo curada. Foi muito forte essa semana lá. E aí, a gente foi no Azonal. Só que um dia antes da gente ir, a gente ia no domingo. Na segunda-feira... No sábado, desculpa. A gente estava tendo... Tá, vamos organizar de novo. A gente ia na segunda. No domingo, a gente estava tendo culto de domingo. E colocaram eu e um menino para coliderar lá o culto de adoração. Era o culto só dos alunos, né? São dois campos. Tem o campus principal e o campus onde estavam todos os alunos. A gente estava orando para a semana que a gente já está evangelizando lá em LA, na missão. E eu, no fim, quando o pastor subiu, um menino que estava liderando comigo falou Olha, Deus está te dando uma música agora. Aí eu falei, tá não. Daí ele, vai, 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 que o pastor já vai falar. Vai, 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 vai. Aí eu, não, não. Ele falou, canta! O menino falou, canta! Aí eu, vem, né? Cantei em inglês. Come and just... Comecei a cantar. E saiu. Gente, eu não lembro. Não sei como saiu. Na hora que eu comecei a cantar, o pastor olhou para mim e falou, continua. Desceu do palco e aí começou. A gente começou a adorar mais, 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 mais. E ficamos quase a noite inteira lá adorando. Gente, eu gosto muito. Agora quem vai chorar saiu. Aí foi muito forte. Foi muito forte. E aí, quando eu voltei, assim, era... Para mim, eu falei, ah, beleza. Foi de um momento. E no dia seguinte a gente foi e tal. Foi muito forte. Aí eu voltei para o Brasil e um dia a gente estava no Vox, no Culto de Jovens, lá da Zion. E aí, eu falei, gente, dá para cantar em português. Eu estava liderando, estava um momento. Eu falei, meu, eu vou cantar em português. Na cabeça eu já traduzi ali. Porque é simples, assim, a frase. São duas frases, né? Três frases. Então, eu já cantei e foi muito forte. Aí eu lembro que eu estava com o Dani e o Simão, que hoje pastorei uma das nossas bases lá em Quito. E ele falou para mim, meu Deus, a gente precisa escrever uma música, a gente precisa fazer, usar isso. Então, e foi isso. E aí, então foi meio que uma coisa, eu acho que marcou muito o começo de Deus falar para mim, meu, é para você voltar à lideradoração. Você teve certeza que era isso que Deus queria? Eu tive certeza, é. Quando eu voltei, é. Mas, assim, eu falo que a gente, eu vivo um dia de cada vez. Às vezes, Deus vai pedir para eu fazer outra coisa amanhã e tudo bem. A gente sempre tem que estar disposto a fazer as coisas, né? Eu acho que é muito obediência. Sempre aberto. É, sempre aberto. E falando também sobre obediência e tudo mais, que eu ia mostrar antes, gente. É verdade. Cadê a da Natália? A Bíblia de Toda Mulher, que é da editora Quatro Ventos, e que a Rafa escreveu um devocional. Tem vários devocionais de várias mulheres incríveis. A gente escreveu alguns devocionais, eles estão espalhados por aí, né? É, e aí tem... São mais, são 107. Cara, são muitos, né? São muitas mulheres, né? Muita gente. E você também já fez, participou do projeto do devocional, né? Da Quatro Ventos também. Como é para você, assim, né? Deu uma de escritora. Eu amo escrever, né? Eu acho que a gente que compõe também já é uma coisa assim. Eu sempre me expressei muito escrevendo. E eu acho que até é uma coisa que hoje em dia eu preciso me... Como é o nome? Me esforçar mais. É uma coisa que eu preciso fazer mais. Porque eu já fiz isso muito. De ter um journalzinho e sempre escrever e processar. Porque é um lugar... É muito mais fácil quando você processa algo escrito. Daí você volta um dia que a gente fala, meu Deus, eu não acredito que eu estava pensando isso e vivendo isso. Hoje é outra coisa. Deus me trouxe uma perspectiva nova. Você se conhece bem também, né? Você gosta de escrever também, Isaac? Muito. Eu trabalho muito com escrita, na verdade. Eu estou sempre escrevendo, sempre lendo. E quanto mais você... Se você for pegar a sua escrita, a história da sua escrita, você vai ver que você vai mudando. E isso fica muito refletido na sua escrita, né? A maneira que você enxerga as coisas, tá? É demais. O Isaac pregando, eu gosto muito dele pregando. Eu gosto dele muito, ele dando a adoração. Mas pregando também, gente. E assim, vocês já tinham esse hábito de escrever desde novinho mesmo? Tipo, ah, vou escrever aquilo que eu quero. Diário, né? É, tipo um diário. Pra mim, assim, eu acho que começou... Nas redes sociais, a gente... Quando eu comecei mais, ser mais intencional, eu queria escrever coisas que instigassem as pessoas a ter um relacionamento mais profundo com Deus. Ou pessoas que nem conhecem, vão chegar lá num texto. Você nem sabe quem vai ler as suas coisas. Você nunca sabe quem vai ter acesso. Então, eu comecei a escrever coisas pro meu Instagram. E foi quando a galera falou, meu, você tá escrevendo um devocional no seu caption. Então, por que você não escreve um devocional? Foi quando a gente fez o primeiro projeto do devocional. Eles juntaram algumas meninas que faziam meio que um devocional já no seu próprio Instagram, nas suas redes sociais. E a gente fez o nosso Simplificando o Secreto, né? Porque eu acho que muita gente, às vezes, fala, vou ter tempo com Deus. Não sei por onde começar. Não sei como fazer. Principalmente novos convertidos. Esse projeto era muito pra pessoas assim também... Ou pessoas que são da igreja há muitos anos, mas nunca fizeram um devocional. Não sabem a importância, né? Que tem nessa vida de devocional. Nossa, é muito importante. Eu lembro que eu aprendi tudo isso. Até a parte da escrita, quem sempre me encorajou muito foi a minha mãe. Porque a minha mãe, ela me ensinou, assim, tudo que eu aprendi sobre vida com Deus foi a minha mãe que me ensinou. Eu lembro desde criança. Quando eu saí, assim, do quarto, acho que essa é uma das primeiras memórias do meu infância que eu tenho. A minha mãe tava no tapete da minha sala, assim, da nossa sala, chorando muito, assim, ajoelhada em cima da Bíblia. E eu lembro que eu fiquei super preocupado. Falei assim, mãe, o que que tá acontecendo? Quem falou o que aconteceu? O que você tá chorando? E ela falou assim, não, isso aqui é a presença de Deus. Ela me sentou do lado dela e começou a me ensinar a ler a Bíblia, começou a me ensinar a orar, a adorar o Senhor. E, tipo, e ela me encorajava a todos os dias ter o meu devocional e escrever o que Deus tava falando comigo. Escreve o que Deus tá te falando. Escreve o que você tá passando. Escreve isso. É toda a diferença. Nossa, é o que eu vivo hoje. Eu acho que é muito também, porque você pode esquecer, assim, vai passar um tempo, o que que Deus falou? Ah, não lembro o que que aconteceu, por que que eu tava emocionado naquele dia. E é muito legal quando você escreve, e aí, tempos depois, você lê o que Deus fez na sua vida, porque você esquece, assim, né, que aconteceu, mas você recupera. Sabe, eu compartilho com vocês uma coisa que aconteceu comigo. Eu tava conversando até com o Matheus, meu marido, esses dias. Eu também sempre gostei muito de escrever. Aí, eu peguei um diário que tem, assim, uma parte de... Gente, diário dá capricho. Mano, muito massa. Aí, tem uma parte, assim, escreve aqui coisas que você quer pro seu futuro. E aí, eu coloquei, eu quero ser jornalista, eu quero ser apresentadora, e na época tava assim, eu quero ser VJ da MTV. Porque eu queria ser apresentadora, né, gente? Sim. E aí, eu falei, caraca, Matheus, agora eu tô... E, assim, eu também sempre falei assim, Deus, eu quero muito que o meu trabalho glorifique o seu nome, né? E aí, eu falei, caraca, Matheus, eu tô apresentando um podcast, eu tô recebendo gente muito legal lá. E com fone de VJ. Com fone de VJ. Sabe? Formada. E podendo falar do nome do Senhor, né? Assim, isso, assim... E o podcast, assim, vocês são o terceiro episódio. E esses dias, eu também recebi, gente, um feedback de uma colega minha que não é crente. Ela falou assim, ah, Maia, eu nem sou crente. Mas, assim, eu tô amando ver o que vocês estão falando no podcast. Que demais. Tem sido lindo. E aí, você vê, assim, caraca, Deus, você tinha um propósito já naquela época. Não, no Natal, eu dei só devocional pra todos os meus primos, minhas tias. Falei, olha aqui, minhas lindas. É isso aqui que vocês vão ler. Foi porque, através, às vezes, dessas coisas que a gente vai alcançar, assim, né? E a minha prima, gente, eu queria muito mesmo. Eu fico vendo você postando lá. Eu amei. Eu falei, tu vai ler tudo, hein? Gente, eu já chorei tanto lendo esses textos no Instagram da Lívia, da Roberta Vicente, da Fernanda Ritmitzke. Fernanda. Muito legal. De chorar mesmo. Mas eu tava lembrando até essa coisa da escrita. A primeira vez que eu escrevi, eu tinha nove anos. Que eu escrevi até uma musiquinha lá e a minha mãe também tava, que ele tava contando a mãe dele, que a minha mãe também tava chorando, só que ela não tava chorando porque ela tava passando por uma coisa bem difícil. E eu tinha aprendido na escolinha que a gente tinha acesso, na escolinha dominical, que a gente tinha acesso à presença de Deus. Muito massa. E que a gente podia entrar na presença de Deus em qualquer hora, porque o véu tinha rasgado, né? Minha cabeça é gentil, o véu rasgou. O que que é isso? Daí eu ficava imaginando, né? Nove anos. E eu literalmente escrevi uma música falando, o véu rasgou, a gente tem acesso e fui lá e cantei pra minha mãe. Com nove anos, cantei. De minha mãe chorando. Falou, aquilo impactou muito a vida da minha mãe, foi meio que ao contrário. Eu aprendi isso na escola que meus pais me levavam na igreja e eu aprendi isso e foi... E aí minha mãe falou, agora, a partir de agora, você só vai escrever e cantar. Eu acho que foi muito da minha mãe também que eu ouvi todas essas coisas. Ela... Não, agora você vai... Ela não sabe cantar. Vai cantar, então. Ela escreveu uma música, ela sabe cantar. Ligou pra professora. Ligou pra professora. Canto lírico. Ai, gente, eu sou professora. Eu sou professora demais. Mas acho que é... É muito também fruto disso, da gente estar... Das pessoas que estão ao nosso redor, né? Que instigam a gente a fazer as coisas também. Até pras crianças, né? Quando a gente quer instigar alguma coisa, a leitura da palavra é algo muito importante. A gente tem dados, assim, de quão a palavra transforma totalmente, né? A pessoa. E o quanto a gente precisa engajar a nossa geração na leitura, né? É uma das coisas que a gente mais precisa, né? Tipo, a gente fala muito sobre cosmovisão bíblica, né? Tipo, a importância de a gente conseguir com que as pessoas, elas não apenas falam Ah, eu sou crente. Eu sou evangélico. Mas que pense de maneira cristã, né? Que pense de maneira bíblica. Tem a bagagem bíblica, né? É, e por isso que esse projeto, por exemplo, da Bíblia de Toda Mulher é tão importante. E todo projeto bíblico é tão importante. Aí, ó. A minha é mais bonita. Gente, são quatro capas, tá? São lindas. Todas são lindas. A gente tem essa porque é a nossa, né? A gente não... É muito importante. Não tem as quatro. E a gente tem que sempre trazer a importância de que não basta você ter uma Bíblia, né? A Bíblia de Toda Mulher é muito linda. Você vê a capa aqui é massa pra caramba. Mas se você não abre, ela não faz diferença. Não faz efeito. Entendeu? A gente tem que conseguir gerar não apenas que as pessoas tenham Bíblia, mas que elas se engajam com a Bíblia. Que elas leiam a Bíblia. Exatamente. Esse é o nosso desafio hoje, entende? Não é abrir a Bíblia no Salmo 91 e deixar ela no armário. Pegando poeira. Até pra você identificar também quando você tá sendo enganado. Exatamente. E como é que você vai saber se você não lê a Palavra de Deus? Não tem como. E o problema da gente é a gente ficar muito focada nos eventos, por exemplo, ah, eu quero um The Sender, eu quero uma conferência e tal. E a gente não criar em nós mesmos esse desejo de ter o nosso tempo com Deus, de fechar a nossa porta, né? Pra Palavra falar fecha a sua porta e eu vou te recompensar. E a gente sempre acha que essa recompensa ela vem de... Deus vai me recompensar na frente das pessoas, mas a recompensa já tá ali na presença de Deus. A recompensa é interna. É interna. Quando a gente tá ali com Ele, quando a gente fecha de fato a porta do nosso quarto e a gente busca Ele, Ele recompensa a gente com a presença dEle, com a companhia dEle. Isso já é a nossa maior recompensa que a gente tem. Mas eu acho que o nosso desafio hoje como cristão, como jovem, quando a gente fala de discutir temas dentro da faculdade e no trabalho, é a gente engajar em leitura bíblica, a gente ter o conhecimento da Bíblia. E eu acho que pra gente, quando a gente pensa em The Sender, cara, é muito incrível, mas será que as pessoas estão lendo a Bíblia na casa delas? Será que elas estão de fato tendo um relacionamento? A gente não quer só criar uma coisa momentânea, a gente só não quer criar um hype, um momento legal, um momento... A presença de Deus, ela vai vir. Deus, Ele é fiel, Ele não precisa vir, mas Ele vem, Ele é incrível com a gente, porque Ele não precisava mesmo. Mas... E a gente acaba experimentando coisas juntos no corporativo, muito incríveis. Mas será que a gente está de fato com o coração buscando todo dia lendo a nossa Bíblia? Todo dia, pelo menos lendo um versículo, a gente está lendo. Então, acho que a gente está nesse desafio. Como igreja, Zion e como Dunamis, a gente está fazendo o plano de leitura anual. A gente está todo mundo lendo a Bíblia inteira juntos. Então, a gente tem um plano de leitura. Isso é muito bom porque vocês se ajudam, né? Não li hoje, não, vamos ler então agora. Vamos ler. Já que estava lendo lá no carro, eu já pensei, ó, preciso ler hoje, preciso ler. A gente compartilha, né? O que Deus está falando. Se você compartilhar o que está há dois meses atrás, vai todo mundo saber. Ah, você está atrasado. Exatamente. Cara, e você também compartilhou ontem no Instagram, né? Do projeto de tradução das Bíblias, né? Porque, gente, assim, a gente fala de Bíblia com muita facilidade aqui no Brasil porque a gente tem acesso com muita facilidade aqui no Brasil. Exatamente. Só que a gente sabe que tem lugares no mundo, né? Os países que são perseguidos, as pessoas não podem ter Bíblia. É. A gente está aí... O Theo foi para Jerusalém e ele voltou com a cabeça, assim, né? E a gente estava conversando sobre isso. Ele estava ensinando para a gente sobre... São sete mil línguas faladas no mundo hoje e menos de dez por cento tem a tradução da Bíblia inteira. Algumas línguas só têm a tradução do Novo Testamento. O que você está falando? Mas ele estava mostrando para mim. Eu até tenho umas fotos aqui. The Gap Testament. É uma Bíblia que ele trouxe que tem o gap, que é o degrau, que é o que não tem. Então, ele mostra o Novo Testamento e todos os versículos que são transparentes nessa Bíblia que não tem. Tem uns que são bem clarinhos e tem uns que não tem, que é em branco. São os que fazem menção ao Antigo Testamento. Então, se a pessoa só tem a tradução do Novo Testamento, ela não vai entender a compreensão completa da Bíblia. Porque ele está completamente ligado. De quatro versículos, um versículo é ligado ao Antigo Testamento. Do Novo Testamento, quatro, um é ligado ao Antigo. Não tem como. Não tem como. Não tem como você entender o Novo Testamento sem entender o Velho Testamento. Sem as profecias do Antigo. Não tem como. E a galera fala muito hoje. Não, não. Porque o Velho Testamento, ele é histórico. É. O Novo Testamento é o que importa. E a gente fica olhando para o Novo Testamento igual ela falou, tipo, 25% do Novo Testamento é velho. Entendeu? Sempre que eles falam assim, está escrito, eles estão falando do quê? Acho que está onde. Eles estão falando do Velho Testamento. Eles estão falando do Torá. Então, é muito importante que a gente entenda esse pensamento. Ah, não. Mas pelo menos eles têm o Novo Testamento traduzido na língua deles. Não, massa. Mas eles realmente não vão entender o que é o Novo Testamento na Vera se a gente não traduzir o Velho Testamento. E tem gente que não tem nada. E às vezes é aquilo que a Bíblia fala. A alma farta, ela pisa o favo de mel. Mas para o sedento até o amargo é doce. A gente tem Bíblia da mulher, a gente tem Bíblia no aplicativo, a gente tem Bíblia, sei lá, em quantas versões você quer. Aqui no Brasil, você pode ter... Todo crente tem um monte de Bíblia em casa. Mas se a gente não ler, é muitas vezes porque a gente tem tanto fácil acesso que a gente acaba banalizando. A gente não valoriza. Não, a gente vê que... É a Bíblia, whatever. Na China, os caras estão se matando para conseguir uma página da Bíblia. Eles pegam uma página, eles leem até decorar e eles trocam, eles vão revezando. Porque aí é o que eles conseguem fazer. Eles são perseguidos, não podem ter a Bíblia. E se dedica muito mais que a gente... Que é a igreja que mais cresce no mundo. É. É uma igreja perseguida. Então, eu acho que às vezes até o comodismo, ele nos faz ficar frios, sabe? Porque a gente está acomodado. Porque a gente tem... Eu sei que a minha Bíblia vai estar aqui todos os dias. No momento, a gente sabe. A gente não sabe até... A gente não sabe até quando. E se isso mudar, entendeu? E a gente está aqui e está tipo... Ah, eu sou acomodado. Amanhã eu leio. Aí passa mais um dia. Amanhã depois eu leio, depois eu leio. E quanto mais você vai postergando isso, mais você fica... Não vai querer pegar. E quanto mais você lê, mais você vai querer buscar. Quanto mais você consome, mais você tem necessidade. No próprio Brasil, a gente tem 185 línguas faladas. Eu estava até estudando isso e o Téo estava falando. E a gente só tem 5 traduzidas da Bíblia inteira. Português e mais 4. A maioria é de tribo indígena. Mas será que tem alguém que está disposto a ir lá para Jerusalém, aprender o hebraico, bíblico, clássico, para traduzir para 500 pessoas, que seja nessa tribo? Será que tem alguém que está disposto a dar a vida para que 500 pessoas tenham a palavra de Deus? Então, eu acho que aí a gente encontra desafios, né? Na tradução da Bíblia, desafios para que todos tenham a Bíblia de fato, todas as línguas, todas as tribos, todas as nações. E é algo que a gente tem que se levantar como corpo para que isso aconteça, tanto em oração, como se a gente puder ajudar financiando alguém para estudar. Então, a gente está aí nesse projeto, levantando pessoas para fazer isso, se Deus quiser. Espero te entrevistar de novo, entrevistar os dois daqui a um tempo e que a gente já fale desse projeto. Vamos. Amém. Amém. Eu queria perguntar para o Isaac, ele falou da esposa, né? Que você foi para São Paulo já casado. Como foi que vocês se conheceram? Você é novo e você já foi... Sim. Eu tenho 26 anos, mas eu me casei aos 19. E eu me casei no meio da faculdade, inclusive, no segundo ano de faculdade. Mas a gente se conheceu, a Kristen, minha esposa, ela é americana, ela morava lá nos Estados Unidos. E a gente se conheceu porque eu estava lá na igreja do meu pai, essa igreja pequenininha que a gente estava, eu estava servindo lá com 15 anos, liderando a adoração. E eu estava no culto de quarta-feira. O culto de quarta-feira de uma igreja pequena é um... Parece que você entrou num buraco negro, assim, alguma coisa. É uma situação muito estranha, assim. Porque vem, tipo, quatro pessoas, entendeu? Então, aí você tem a senhorinha que fica andando na igreja, você tem a outra que fica lá assim, você tem a que fica orando, girando, entendeu? Tipo, você tem de tudo. E eu estava lá liderando a adoração, eu estava assim, cara, sei lá o que eu estou fazendo aqui, velho. Não tem ninguém prestar atenção no que eu estou fazendo. Está só meu pai aqui na frente. E eu estava tocando, eu já estava, tipo, ah, vou me divertir aqui e comecei a tocar reggae. Comecei, estava, tipo, ah, whatever. E aí, estava tocando reggae na adoração. É isso mesmo, porque vocês ouviram. Você é para mim mesmo. Era para Jesus, gente. Aí, a Kristen entrou pela porta da igreja. E eu lembro que eu vi, ela sentou lá no fundo. Eu não sei explicar, cara, de verdade. Parece coisa, tipo, muito romantizado, mas eu olhei para ela, assim, achei muito... Chamou muito minha atenção, ela lá. E aí, eu já parei de tocar reggae, comecei a fazer assim, ah, vamos lá. Agora a gente vai liderar a adoração de verdade, né? Vou fazer espontâneo. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Fazer emoção aqui. E eu lembro que ela passou um mês, mais ou menos, no Brasil. Foi para o acampamento de jovens na igreja, a gente foi conversando, mas eu mantendo a minha distância dela, que ela tinha namorado, né? E ela mantendo a distância de mim. Mais para frente, eu fui descobrir que ela, na verdade, eu me apaixonei por ela, não nego isso para ninguém. Mas mais para frente, fui descobrir que ela também se apaixonou por mim, viu? Estou falando aqui, isso é verdade. Ela ligou para a mãe dela, ligou para a mãe dela desesperada, falou assim, mãe, eu tenho namorado, mas esse menino do Brasil aqui... Mexeu comigo. É, mexeu comigo, exatamente. Mas ela voltou para os Estados Unidos e a gente passou três anos sem se falar, até que eu terminei um relacionamento que eu estava, foi muito zoado, assim, o término, todo mundo sofreu muito, aí eu fiz uma oração, falei com Deus assim, Deus, a próxima menina que eu namorar, eu quero que seja minha esposa. Eu não quero mais passar por isso, eu quero que seja minha esposa, e é isso. E aí eu estava, na época eu usava muito Facebook, e eu vi uma postagem dela, e aquilo me chamou a atenção de novo. Aí eu, caraca, essa menina, eu lembro dela, será que ela está bem? Está solteira? É, será? Vou mandar um, e aí sumida, tudo bem? Né? Aí eu, eu falei assim, eu vou comentar na foto dela, e vamos ver como que ela vai reagir, se ela reagir bem, eu chamo ela para conversar. Aí comentei, ela foi super fofinha, a gente começou a conversar bastante, precisou trocar muita ideia, e a gente, eu comecei a orar a respeito daquilo, sem saber, ela tinha começado a orar a respeito daquilo também, e me apaixonei, lembrei, né, de como era estar apaixonada por ela, e eu, eu fiz uma oração para Deus, falei, Deus, eu já namorei a distância, não gostei, não me identifiquei com isso, e ela está lá nos Estados Unidos, se for de Deus mesmo, se ela for mulher de Deus para mim, o Senhor vai trazer ela aqui para o Brasil. I don't know how you're gonna do that, não sei como o Senhor vai fazer isso, mas o Senhor vai fazer. E uma semana depois, ela me mandou uma mensagem, falou assim, ó, você sabe que eu estou indo para o Brasil em julho visitar, falei, sei e tal, vai ser animal. Mas ela tinha, tem família? Tem família, tem família lá na minha cidade, por isso que ela vem, a família dela ia na igreja do meu pai. Aí ela falou, eu estou indo em julho, Deus falou comigo que eu tenho que ficar no Brasil. Aí eu, você vai ficar no Brasil? Aí ela, eu vou, inclusive eu vou morar na casa da minha tia, que era tipo 10 minutos andando na minha casa. Aí eu já, ah, só vem, só vem. Aí ela chegou, a gente passou um mês orando para ver se era isso mesmo, e a gente namorou por um ano, por nove meses, na verdade, a gente noivou, ninguém entendeu nada. Tipo, você tem 18 anos, você está noivando, você está maluco, ela está grávida, o pessoal perguntava muito e claramente não, mas era uma palavra de Deus. A gente sentiu que era uma palavra de Deus falando, vocês precisam se casar. E a gente se casou com um ano e nove meses de namoro, com 19 anos, Deus proveu tudo do bom e do melhor, a gente teve um casamento incrível e Deus respaldou a palavra dele, como ele sempre faz, e a gente está aí, a gente fez sete anos de casado semana passada. Nossa, que história bonita. Lindo, né? A gente falou várias histórias de ronso aqui. Ah, eu gosto muito da nossa história, porque Deus está muito envolvido. É muito bonito, a gente. Quer fazer o ping pong? Eu quero perguntar da Rafa, o coração, como que é? Está tudo bem. Está calma, esperando no Senhor. Ah, ele está bem, está muito bem, meu coração. Está batendo. está ótimo. É, vamos ver. Vamos ver? Ah, está ótimo. Está assim, ó, bem. Está bem do jeito, bem bom mesmo. É? É. Mas aí, a gente vai falando aí. Eu olhei, ultimamente, ultimamente, eu fiquei bem mais reservada, né, nas redes sociais. Ai, gente, não sei, as redes sociais é um pouco difícil. Eu acho que eu expus muito na minha vida, um tempo. Foi cobrada por isso? Fui cobrada muito. Porque assim, ah, é uma coisa que não dá certo, é uma coisa... E frustra as pessoas, porque as pessoas, elas têm... Colocam perspectiva. Coloca a perspectiva. Você tem que casar desse jeito, tem que ser assim, né? E aí, eu falei, quer saber, eu acho que eu só vou agora mostrar mesmo quando... Tantantantantan. Aí eu tô pensando, né, o que vai acontecer. Mas assim, eu tô muito bem, graças a Deus. Eu acho que eu tenho aprendido um pouco a dosar essas coisas na internet, assim, sabe? Até esses dias, não sei se vocês viram uns posts da Laura Salguelles que ela postou, que a galera mandava assim, ah, você é celibato? Você, então você nunca vai casar, não sei o que. E ela, tipo assim, gente, por que vocês têm que saber de tudo? Tipo, falando bem. Por que a vida dos... É entretenimento, né? Tipo assim, as pessoas querem saber o detalhe, tipo assim, como foi? Acordou, tem que postar. É, tem que postar. A Roberta Vicente, né? Ela saiu das redes sociais. Ela saiu? Saiu, ela fez um post, disse que vai ficar afastada por um tempo. Ah, eu nem sabia. Por conta dessa questão, né? Assim, você fica presa àquilo ali, a pessoa que trabalha com a... Acredito eu, né? Que trabalha com isso, acaba achando que aquilo realmente vira uma obrigação, né? Começa a fazer isso no automático e opa, né? E a pessoa cobra, né? Isso que é ruim, né? Você expõe e tudo bem, não? Mas a pessoa fica cobrando. Se você mostra um companheiro alguma coisa e depois não mostra mais, cadê? Que não aparece. Terminou. É, só que a rede social é minha, né? A galera, às vezes, perde um pouco a noção também, né? Estou criando suposições sobre você, né? Ah, mas eu gosto de um suspense também. É, mas tá bom. Mas tá bem, então? Tá ótimo. Graças a Deus. Isso que importa, gente. Graças a Deus. Tá muito bem. Gente, eu não tô nem vendo a hora passada. Juro pra vocês... Olha, passou rápido. O papo tá tão gostoso. Foi ótimo demais. Quer fazer o ping pong agora? Quero. A gente vai fazer um ping pong com vocês pra perguntar alguma coisa e vocês vão responder. Responder rápido? Tá. Uma palavra ou qualquer coisa? Não, primeiro, acho que eu podia vocês falarem o versículo. Se tem o versículo preferido. Eu ia perguntar no versículo. Era o primeiro, né? O seu versículo. Ah, eu já falo... Ai, pra mim, eu tava falando que um dos livros que... O meu livro favorito é Romanos. assim, pra mim. E Apocalipse. Eu amo Apocalipse. Você cuide Apocalipse? Gente, que diferente, né? Cara, eu amo... Abre os selos. Mas eu vou falar aqui Romanos 8, pra mim, acho que é o meu... É o meu capítulo favorito. O meu é bem clichêzão. O meu é Salmo 23. Ah, Salmo 23. Eu amo Salmo 23, gente. Eu não sei explicar, mas eu amo muito. E o livro de Salmos é o seu livro favorito também? Não, é Isaías. Isaías é o meu livro favorito. Eu acho Isaías muito especial. Fala muito de Jesus, né? Ele fala de Jesus como se ele conhecesse Jesus. Ele... É Velho Testamento. Olha a importância do Velho Testamento. Ele foi como ovelha muda ao matador e tal, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Como? É, tem que ser pelo Espírito. Não tem como. Uma música... Um louvor antigo que vocês gostam muito. É um louvor antigo? Ah, eu vou falar um aí que a gente acabou de lançar. Que a gente regravou porque eu gosto muito. A gente chama Te Louvarei, sabe? Te Louvarei. Eu ouvi ontem. A gente até regrava. Nossa, tá massa demais. Lindo, lindo, lindo. Muito legal. Irado. E você? Vai lá a gente ver no YouTube. Cara, meu... Eu vou ter que falar lá da minha cidade, né? É a tua presença real do Cirilo. Cirilo lá de contagem. Nossa, não vai estar Cirilo. É. E essa música sempre que eu lembro dela e colocava a tocar assim. Alguma coisa acontece lá em casa. Não sei explicar. Mas é mãe de Deus. É, é uma referência na música. Ai, eu acho que é a minha maior referência. Assim, música ou líder de adoração? Que é uma das coisas muito diferentes pra mim. Os dois, então. As duas coisas. Eu acho que de líder de adoração pra mim é a minha é a minha pastora que é a Zoe. Essa aqui é bem doida. Mas eu falo nossa, eu tenho o privilégio de ter a minha maior referência assim, de uma mulher que sabe liderar o povo em adoração de fato e é muito excelente perto de mim. Então, acho que eu vou falar isso mesmo assim. Irado. É. E musical? Nossa, gente. É que eu gosto de muitas coisas diferentes, né? Mas eu... Pode ir primeiro? Tá bom. Tô pensando aqui. É, eu não vou falar das oito também porque a Rafa já falou. Exato. É o go-to, né? O mais fácil. Mas eu vou separar em dois mas qualquer um desses dois poderia se encaixar nessas duas categorias pra mim. De líder de adoração eu vou com o Jeremy. Jeremy Riddle. Que é um cara que me inspira muito até pela maneira que ele enxerga a adoração. ele tem falado bastante sobre isso, inclusive. E musical, eu diria que é o The Lyriss que é uma banda que hoje já não toca mais mas é uma banda que influenciou muito tudo que a gente tá vivendo de adoração, inclusive. E o líder deles o Morton Smith continua fazendo a parada dele e eu gosto muito. É, muito bom. O The Lyriss é bom. Ah, hoje em dia eu tenho ouvido bastante... É uma coisa que eu amo muito é Jonathan Helser e Melissa Helser também. Eles têm uma pegada diferente, também gosto do estilo musical deles. A gente tem bastante referência de fora, assim, também, né? Mas no Brasil tem bastante gente boa, também, então... Um pregador. Não vale, ninguém tá fazendo a minha raiva. Um pregador. Um pregador. Ou um pastor. Eu vou falar Bill Johnson, então, pra mim. Bill Johnson? Eu gosto muito. Vou de Luciano Subirá. Ah, Luciano Subirá. Brasileiro. É, brasileiro. Muito bom, muito bom. Show. É... Eu acho que é isso. Não, eu quero fazer mais uma... Eu ia falar mais alguma coisa que eu esqueci. Vou fazer então uma pergunta que eu queria fazer. Eu queria saber uma comida que vocês gostem muito. Minha comida favorita é batata frita. É muito fácil me agradar, então. Batata frita. Poxa, se a gente soubesse... É, é muito fácil. Eu falo assim, só não, sem graça. Eu falo, desculpa, minha comida favorita, pronto. Eu comeria batata frita, tipo assim, se eu estiver passando mal, se eu estiver triste, se eu estiver feliz. Qualquer... Por isso que eu falo, a favorita é tipo aquela que você comeria qualquer dia da sua vida. Batata frita. Batata frita. Eu amo sushi, mas é uma coisa que eu comeria todos os dias. E eu amo também churrasco, mas é uma coisa que eu comeria também todos os dias. Mas eu posso estar passando mal, posso estar doente. Se você me der um balde de batata frita. Na alegria e na tristeza. porque você tá comendo batata frita todos os dias. Tô brincando. Mas eu não como todos os dias, mas eu gosto. A minha churrasca, não tem como. Churrasca eu comeria todos os dias. Churrasco. Churrasco é muito bom. Ai, gente, eu não queria que terminasse. Tá massa, né? Tá muito bom. Ah, e sabe que uma coisa que eu ia falar que ele falou sobre o Jeremy Riddle? Ele lançou um livro. Então, você que é líder de adoração, eu queria dar essa dica. Até lá da Quatro Ventos, a gente traduziu pra português. Porque é um livro muito, muito, muito forte. Mudou a minha vida. Eu li em dois dias. Eu li agora em Janeiro. É o livro preferido? Eu acho que esse tá agora é um dos meus highlights, últimos livros que eu li. Tem muitos livros bons, mas se eu fosse indicar um, principalmente pra você que é músico hoje na igreja, líder de adoração, ou se você tá fazendo itinerante, começando a sua carreira aí como um cantor, né? Quando eu falo carreira, é ministério, né? Na verdade, começando o seu ministério, eu acho que é um livro que vai alinhar muito os seus pensamentos, vai alinhar muito a sua visão, né? Como um líder de adoração. Então, só ficando a dica que ele falou do Jeremy, me lembrou muito esse livro que eu li há pouco tempo e é muito bom. Chama Voltando à Essência. É, esse livro é muito bom mesmo. Ele vai te ajudar a ter um entendimento muito mais bíblico e muito mais, assim, do que é o coração de Deus pra adoração, né? Muitas vezes acaba se tornando muito um business, acaba se tornando muito uma parada de entretenimento e nunca, esse nunca foi o coração de Deus. O coração de Deus é que realmente fosse uma parada que, por mais que tenha uma plataforma, o problema não tá na plataforma, o problema tá no nosso coração. E o coração de Deus pra adoração, no fim das contas, é que ele seja exaltado, né? Acima de todos e esse livro vai te ajudar a entender isso muito bem. Vão colocar um livro também? Um livro? Pra galera? Tá. Cara, tem um livro que eu gosto muito que eu acho que... Eu vou ter que puxar sardinha, puxar pro meu lado, obviamente, né? Mas não tô falando isso porque eu preciso fazer isso. O livro O Reino e na Balaia do Theo Hayashi, ele traz uma teologia muito rica sobre o reino de Deus, vai te ajudar a ter muito entendimento sobre isso, porque muita gente fala de reino de Deus, cultura do reino, a gente tem que ser reino e a gente nem sabe o que é o reino de Deus, né? Então, esse livro, eu acredito que vai conseguir te ajudar a entender muito mais claramente o panorama do que é o reino de Deus, que é o centro da mensagem de Jesus e vai te ajudar a entender também o que você tá fazendo aqui e como que você consegue se identificar nesse reino. Eu não quero acabar, não. Conta pra... Nem eu. Fala o que o Theo significa na sua vida. O Theo? Ah, na minha vida ele é o meu pai espiritual, né? Ele é o meu pastor na Zion Church, ele é o meu líder no Duna, ele é várias coisas na minha vida. Mas acho que das principais ele é essa inspiração, entendeu? De uma pessoa visionária, uma pessoa que consegue enxergar aquilo que não é óbvio, né? Todo mundo consegue enxergar o que é óbvio e todo mundo consegue enxergar problema, né? Você não precisa ser um gênio pra conseguir enxergar um problema, mas nem todo mundo consegue trazer solução, nem todo mundo consegue trazer uma proposta pra transformar aquilo que a gente vê, né? E é um cara que tá sempre me esticando a ampliar a minha visão, você entendeu? Tipo, cara, olha além do que todo mundo tá vendo, olha além do que é óbvio, qual é a real raiz desse problema, como que você consegue fazer isso? É um homem de Deus que eu tenho o privilégio de poder caminhar junto e é um presente de Deus na minha vida. É isso, é isso, gente. Poxa. Foi muito legal mesmo. Gente, eu amei muito o nosso bate-papo e eu espero muito entrevistar vocês dois novamente, eu vou deixar aqui aberto, tá bom? Vocês cobrem eles mais daqui a um ano, assim, pra eles voltarem aqui no Rio e bater um papo com a gente de novo. Valeu todo mundo que assistiu a gente aqui, valeu o povo que crê. Foi ótimo. Um beijo e até o próximo episódio. Até mais. Valeu.